Com Vasco e São Paulo daqui a pouquinho, fazendo mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O time do São Paulo hoje vem com três zagueiros, o time do Vasco vem com três atacantes e nós temos a expectativa de um grande jogo. Temperatura no Rio hoje para mais de 30 graus, em um dia de calor. Isso aí não é frio não, é para se proteger do sol mesmo. Vamos ver como os dois times estão escalados. Vasco e São Paulo, o time do Vasco e do técnico Mauro Galvão. O Vasco no campeonato, 33 pontos, oito vitórias, nove empates, dez derrotas. Entra em campo com o Fábio no gol número um, dois Wellington, três Henrique, quatro Wesley, seis Ozea. No meio campo, cinco da Silva, dezenove Bruno Lazzarone, oito Beto e os três homens de ataque. Dez Edmundo, nove, sete Donizete e nove Regis. Esse é o time do Vasco da Gama para mais esse jogo do Campeonato Brasileiro de 2003. Do outro lado, o São Paulo. O São Paulo com quatorze vitórias. Oito empates. E cinco derrotas. O São Paulo Faz uma boa campanha. O São Paulo Já tem quarenta e oito gols do Campeonato. Bom, o São Paulo está definido. Vai jogar com o Rogério no gol número um. São três zagueiros. O Lugano, dois. G4, Gustavo, número três. Você começa aí a conferir a escalação do São Paulo. Na linha... Na linha de meio do campo. O Leonardo, número sete. O Simplício, número onze. O Adriano, número cinco. Carlos Alberto, oito. Fabiano, número seis. Rico, dez. E Luiz Fabiano, nove. No ataque. O trio de arbitragem para esse jogo vem do Rio Grande do Sul com Carlos Eugênio Simon. Aptando o jogo é árbitro da FIFA. Então, eu espero que hoje a gente possa fazer uma boa partida como a gente vem fazendo fora de casa. E em relação ao que aconteceu ontem na rodada, o Santos assumindo a ponta, o Cruzeiro ficando para trás, o São Paulo pode encostar, ficar um ponto do líder. O que vocês conversaram sobre isso? Olha, a gente teve oportunidade de ser líder, né? E não conseguimos. Então, por isso, a gente esqueceu tudo isso aí. O importante é pensar no jogo de hoje e tentar conquistar os três pontos. Obrigado, bom jogo, Ilan. Estou aqui ao lado dos árbitros, do Edmundo, do Rogério Senna. Eles estão tirando aqui o cara, o coroa, para o início do jogo. Vou ouvir aqui o Edmundo rapidamente. Edmundo, o Vasco não faz gol a três jogos, também não perde a três jogos. Hoje está com a força máxima para tentar esses gols, com você, com o Regis e com o Donizete. É força máxima no ataque. Nós tínhamos uma série de coisas para acertar. Acho que as coisas estão se acertando aos poucos. Acho que o gol sai naturalmente. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer os gols. Mas o mais importante é a gente não tomar, porque tem acontecido nos últimos três jogos. Por isso que o Vasco tem tido bons resultados. A gente está marcando bem, está conseguindo bons resultados no meio-campo. Vamos ver se a gente, com isso, consegue fazer os gols. O Vasco nos últimos jogos, 0x0 com o Guarani, 1x0 com o Vitória e 0x0 com o Corinthians. Começou o segundo turno perdendo do Goiás por 3x1. O São Paulo empatou com o Cruzeiro 1x1, ganhou do Juventude 3x1, empatou com o Criciúma 0x0 e ganhou do Fortaleza por 2x0. Casa Grande. Você vê que as situações são bem diferentes, os objetivos são diferentes. E na entrevista que o Talaferro fez com o Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano disse uma coisa que a gente conversa de vez em quando. Ontem o Cruzeiro perdeu. O São Paulo tem que se reunir na hora e falar assim, o jogo é amanhã. É, hoje é a final, mais uma final pro São Paulo, né? O jogo é difícil, o jogo é difícil, jogar contra o Vasco da Gama aqui em São Januário, é um jogo complicado. A volta de Edmundo, a equipe é um jogador que põe força no seu time, né? E o São Paulo vai ter que provar mais uma vez que na hora da decisão ganha, né? Porque até então, já faz alguns anos aí, final de campeonato perde, semifinal perde, durante esse campeonato o Cruzeiro perde, o São Paulo também não consegue ultrapassar e vai ter essa chance mais uma vez. O São Paulo tem que provar pra ele mesmo que tem condições de ser campeão brasileiro em pontos corridos ganhando o Vasco. É complicado, mas tem que fazer isso. Roberto Rojas, o técnico do São Paulo. Mauro Galvão, o técnico da equipe do Vasco da Gama. São dois ex-jogadores. O Mauro até outro dia era ainda jogador de futebol. Já há mais tempo parou o técnico Rojas. Você vê que o Vasco hoje volta a ter a camisa com a faixa transversal não só no peito, como nas costas, como era há bastante tempo. O Vasco que tá completando 105 anos, dia 21, completou 105 anos. Pra apitar o jogo, o Carlos Eugênio Simon. Aí o Simon, o Arnaldo vai ficar de olho nele. Arnaldo, o César Coelho. Parece sempre que é garantia quando o Simon apita o jogo, ou não. É, é o árbitro mais importante e com o maior prestígio do futebol brasileiro. Num jogo de muita responsabilidade, um jogo muito difícil. Esperamos que ele atue bem. Vai começar o jogo aqui em São Januário. Antes, está sendo respeitado um minuto de silêncio. Tem sido homenageado o Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro, que morreu... É por ele mesmo, Kleber. Por ele mesmo. Morreu num atentado lá em Bagdá, contra o hotel que servia como sede dos trabalhos da Organização das Nações Unidas, da ONU, das Organizações das Nações Unidas. Ele que hoje vai... O corpo vai ser levado pra Paris, pra França, onde será enterrado o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Que foi velado aqui no Rio de Janeiro e vai agora para Paris. Foi exatamente pra ele a homenagem. Está começando o jogo aqui em São Januário. O Vasco tentando o primeiro ataque. O Wellington recebendo a bola. Teve dificuldade. Saiu o Gustavo Neri na marcação. E o time do São Paulo vai começar o lance no campo de defesa. Vai pro lance lateral o time do São Paulo com o Fabiano. Fabiano, você está vendo aí de novo a jogada. A bola explodiu forte no jogador do Vasco. E o São Paulo sai pro jogo. Lançamento feito pro campo de ataque. Bateu na bola a zaga do Vasco com o Henrique. Aí o Wellington tenta jogar a bola pra meio. A bola fica com o Luiz Fabiano. O time do São Paulo domina. O Carlos Alberto. Mais um bom passe buscando a lateral direita na intenção. Acabou tendo muita força. A bola não chegou no Leonardo. Arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. É o comecinho do jogo. Um pouco mais de um minuto e meio. Vasco e São Paulo. A gente está ligado em toda a rodada do Campeonato Brasileiro de 2003. Essa rodada de número 28. O Vasco tocando com o da Silva. Bem buscado no meio do campo o Edmundo. A bola outra vez pro da Silva. Edmundo tomou um toque ali do Simplice. O Juiz deu vantagem. O Vasco tenta partir pro ataque com o Regis. Aí o Ozeia jogando no meio. Vem de trás o Bruno. Trabalha Beto. Era dúvida, mas está no jogo. Recebeu de volta o Beto. Já pintou uma falta no Ozeia. Beto tentou levar de vantagem. O time do São Paulo aperta na marcação. Chega batendo na bola o Lugano. Joga pra fora. Arremesso lateral. Pra equipe do Vasco. Vai embora o Regis. Tenta o cruzamento. Ela ia chegando no Edmundo. Vem a marcação do São Paulo. Ficou no chão o Carlos Alberto. E o Juiz está dando um lance pro time do São Paulo. Talvez a saída de bola ou a falta. Ele apontou a pequena área. Deve ter dado... Não sei. Só pode ter dado falta. Deu tiro de meta. Deu tiro de meta. Tiro de meta. Bola tocou no Edmundo. É. O Carlos Alberto ainda tentou evitar a saída da bola. Mas o último toque foi do Edmundo. Tiro de meta pro goleiro Rogério Matheus. Joga a bola pro campo de ataque. Pintando o primeiro gol na rodada. O gol saiu em Maringá. Marquinhos para a equipe do Paraná. Paraná 1. Fluminense 0. Fluminense das últimas colocações do campeonato. Um ponto à frente do Fortaleza. Não está na zona de rebaixamento. Mas vai perdendo o jogo. Fluminense semana que vem joga contra o Grêmio. Embora o time do Vasco. Bruno tentou botar na frente. Chega o Carlos Alberto. Bateu nela. Insistiu. Bruno tomou a falta. Falta cometida pelo Fabiano. Fabiano que está voltando de uma sequência aí de suspensões. A última terminando hoje. E o Fabiano que quase foi embora pro futebol da Espanha. Quase foi para o Betis. O São Paulo vetou a negociação. O presidente de São Paulo entendeu que já perdeu muitos jogadores. Principalmente aí com a venda do Kaká. Vai pra conversa de falta. O time do Vasco. Edmundo joga pra dentro da área. Tava impedido o ataque vascaíno. A reposição de bola é pro time do São Paulo no impedimento. 4 minutos. O Vasco fez aniversário dia 21 de agosto. Eu repito. Vasco que nasceu em 1898. O clube fez 105 anos. Está vendo aí de novo o lance. Todo mundo impedido. E o Vasco está usando a camisa antiga. Número vermelho. A faixa nas costas. Não tinha mais a faixa transversal nas costas. Era só na parte da frente do uniforme. Em comemoração aos 105 anos. O Vasco está com essa faixa nas costas. Pra você ver o número em casa. O número vermelho em cima da faixa preta. Fica mais complicado. Mas é tradicional. É até bonito. Leonardo ataca pelo São Paulo. Cruzamento Fábio. Saiu e deu um soco na bola. Ainda assim o São Paulo insiste com o Leonardo. E teve uma boa passagem aqui pelo Vasco da Gama. O Leonardo jogou no Botafogo. Jogou no Vasco. Depois passou pelo Palmeiras. E está no São Paulo agora no laperal direito. Olha o Fábio como saiu nessa bola. E deu um soco nela. Jogando pra fora. Na zona mais perigosa. E o lance do Luiz Fabiano. Reclamou de falta. Seguiu o lance. Vai pra cobrança de escampeio. O time do São Paulo. Fábio Simplício na bola. Sabe o Lugano. Toca de cabeça. E ela vai pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Vasco. Zagueiro Uruguai. O Lugano vai se firmando no time do São Paulo. 22 anos de idade. Está ganhando cada vez mais a confiança do técnico. Aí o agarra-agarra ali do Wesley e do Carlos Alberto. Essa é a quarta partida seguida que o Lugano começa como titular. Pelo que se tem visto aí, Casagrande. Parece que é um dos zagueiros que o São Paulo tem. É um dos dois, pelo menos. É, em uma entrevista do Rorras hoje, na maioria dos jornais, dizendo que o modelo de persistência, de recuperação, no caso é o Lugano. Foi muito criticado na chegada dele. Teve tranquilidade. Começou a trabalhar. E hoje é um dos titulares da equipe com todo o mérito. Então ele já deixou bem claro que é titular. Com três ou com dois zagueiros, o Lugano é um dos titulares. Sai jogando o time do São Paulo com o Fabiano aqui pela esquerda. Foi falta nele. Falta do Edmundo. O Té, em todo jogo que nós fizemos, pelo menos que o Lugano jogou, ele foi bem. Ele não foi mal, não. Ele se posiciona bem, não faz tanta falta. Não entra aquele louco, assim que normalmente se fala que o jogador uruguaio bate muito. Ele joga muito tranquilo. Não inventa a jogada, né? Você tem que chutar pra longe, ele chuta. Você tem que dominar, ele domina. Embora o Fabiano, pelo time do São Paulo, recebe aqui na esquerda o Rico, tendo mais uma oportunidade pra ser titulado o time. O Diego Tardelli hoje tá no banco. E o Kleber suspenso. Passe do Adriano pro Fabiano. Vai pintar cruzamento pra área do Vasco. Fechou e afastou. A zaga do Vasco com o Henrique. Tirando, mandando a bola pra longe. Tem duas bolas dentro do campo. O Simon não vai parar o jogo, não só pede pro zagueiro do Vasco chutar pra longe. Na sequência, o Rico se enroscou, perdeu a bola. Arremesso lateral pra equipe do Vasco. Movimentou o Wellington, tocando a bola pro Wesley. Wesley, camisa 4, joga mais pela direita. O número 3, Henrique, mais pela esquerda. Na defesa do Vasco. Bruno Lazzarone tocou pro Beto. Beto pro Wesley. Wesley pro Wellington. Vai descendo o time do Vasco. O São Paulo tá com a marcação adiantada. Recebe o Beto. Trabalha bem com o Edmundo. Saindo um pouco mais do ataque, vindo buscar jogo no meio do campo, Edmundo. Bruno, deu pro da Silva. Da Silva pro Ozea. Era pro Bruno. Bruno tentou o passe pro Ozea. Não deu certo. A bola vai sair pra linha lateral. O arremesso favorece a equipe do São Paulo. Com quase oito minutos de jogo. Tá bem travado o jogo, né, Casabro? Bem troncadão no meio do campo. Troncado. Boa marcação. O Vasco indo se recuperar. Empolgado. O São Paulo com aquele peso, né? De ter que ganhar pra ultrapassar o Cruzeiro. Mostrar que os jogos decisivos conseguem desenvolver o futebol. Então o jogo tá meio travado muito no meio, né? Muita marcação. O Santos tem 54 pontos. O Cruzeiro 52. Os dois times jogaram ontem. O São Paulo tem 50. Quer dizer, vencendo o jogo, vai a 53. Ultrapassa o Cruzeiro. Perdendo o jogo, fica na expectativa de Corinthians e Internacional. Às seis da tarde. Porque o Inter tem 47. Aí o Beto dominando pelo time do Vasco. Toca no Bruno. Bruno fez o passe tentando o Edmundo. Bateu nela o Fábio Simplício. O time do São Paulo recupera. Aí o Carlos Alberto. Recebe a marcação do da Silva. Toca bem do lado esquerdo da defesa. Onde tá livre o Gustavo Neri. Se manda pro ataque Fabiano. Escapa pela esquerda o Rico. Recebe a marcação do Wesley. Bateu na bola o Wesley. Ela foi pra fora. Arremesso lateral. Que favorece a equipe do São Paulo. Com o Fabiano movimentando. Aí o Mauro Galvão, técnico do Vasco. E o lance parado na falta cometida em cima do Rico, Arnaldo. Falta clara. O Rico girou pela esquerda e quando podia avançar foi empurrado. Bem marcada a falta. Aqui em São Januário, pra quem não lembra, pra quem não sabe, os bancos ficam atrás do gol onde tá o Fábio nesse primeiro tempo. À direita do gol do Fábio, né? Braço direito do Fábio fica o banco do São Paulo com o Rojas. Lá do outro lado, em cima no vídeo ali, o banco do Vasco da Gama. Os técnicos têm que se virar. O Rojas gritou com a defesa do São Paulo. Haja pulmão. Vai pra cabeça de falta. Fábio se pula direto pro gol. Fábio subiu e bateu na bola. O Vasco pode armar contra-ataque com o Beto. Tocou no Edmundo. Tentou a devolução pro Beto. Chega na jogada o Rico. Veio ajudar a defesa. Conseguiu bater nela. Recuando pro Rogério. Você já disse agora há pouco. O Beto só teve a escalação dele decidida hoje. porque ele ficou os últimos três dias sem treinar com bola. E agora, há poucos momentos antes da partida, fez um exame no joelho e foi aprovado. No primeiro turno, o São Paulo ganhou do Vasco por 3 a 1 em São Paulo. Luiz Fabiano Souza e Rogério Senne fizeram os gols do São Paulo. O gol do Rogério foi de falta. Luiz Fabiano. Faz o cruzamento. O gol do Rio. Falhou a defesa. Falhou o José. A bola sombrou pro Leonardo. Tenta partir pra dentro. Vai pro fundo do campo. A bola bateu num. Bateu no outro. Pipocou. Por último no Leonardo. É tiro de meta pro Vasco. O gol do Vasco no primeiro turno foi do Marcelinho. Marcelinho que já saiu do Vasco. Foi jogar lá no futebol árabe. No meio do caminho. Ele acabou deixando o Vasco da gama. E há dois dias o Vasco perdeu mais um jogador. Mais um titular. O lateral russo. Agora está indo jogar na Rússia. Exatamente isso. E o Vasco agora tem o Wellington na lateral direita. E todo mundo resistiu. A piadinha óbvia do Russo jogando na Rússia. Todo mundo resistiu. Vem o carrinho da defesa do São Paulo. A bola espirrou. E sai pela linha lateral. O arremesso favorece a equipe do Vasco da Gama. Uma falta marcada contra a equipe do São Paulo. A falta do Lugano em cima do Regis. Os dois ameaçaram bater boca. O Carlos Eugênio Simon, árbitro, já chegou lá perto. Fica de olho no zagueiro do São Paulo, do atacante do Vasco. O Vasco parte para o campo de ataque. Aí o Regis rolou atrás. Edmundo deixou passar. Deixou passar bem. Dominou o Beto. Tempou a jogada. Perdeu o pique da bola ali. Perdeu o controle do lance. O Beto. E a chance também foi embora. No contra-ataque chegou o Wesley marcando. O Luiz Fabiano arremesso para o São Paulo. Olha aí como o Beto ficou. Acho que na hora do passe ele perdeu o controle da bola. Ia abrir para o lado direito. Gustavo. Está no campo de ataque o Gustavo. Hoje ele é zagueiro, mas sempre aparece bem. Ofensivamente. Rola a bola para o Luiz Fabiano. De volta ao time do São Paulo. Tem 16 gols. O Luiz Fabiano. 4 a menos que o artilheiro do Brasileirão Dimba, que tem 20. Alos Alberto. Toque de primeira do Simplício. Jogou no Gustavo. Vai para o cruzamento. Bola para a cabeça. Para o Simplício. Pega o goleiro Fábio. Faz a reposição o goleiro do Vasco. O Fabiano, que tinha ficado na cobertura do Gustavo, bateu de cabeça. O Gustavo voltava do campo de ataque. Arredonda outra vez para o Fabiano. Domina bem na saca do Vasco, o Henrique. Trabalha com o Ozean. Parte para o campo de ataque. Joga no Regis. Recebeu a marcação. O último toque acabou cedo do jogador do São Paulo. O arremesso foi cobrado. Quer dizer, o arremesso que na verdade era. A impressão que eu tive é que o arremesso era do São Paulo. O Simão ficou em dúvida. O Regis foi mais rápido. Ele quase deixou seguir a extra bandeira. Deu a força, né, irmão? O Simão ficou bem hesitante, bem em dúvida. E não apontou para o lado correto, que era o lado a favor do São Paulo. O jogador do Vasco foi maluco. Pegou da bola, bateu rápido. Quase deu um problema. Você viu ali que o... A bola bateu mesmo no pé do Regis. Vitória 1, Juventude 0 em Salvador. Zé Roberto fez o gol. Olha o time do Vasco. Também para fazer o primeiro gol. Perde a chance. Perde a oportunidade. Donizete. Chegou a driblar o Rogério e chutou para fora. Pergunto sempre nessas jogadas aí em casa. Perdeu o gol o Donizete? Ele perdeu o gol. Ele driblou e perdeu o passo da bola. Ele tentou bater mais forte. Só dar um tapa. Ele não precisava tanta... Ele já tinha que ter noção de onde o gol estava. Ele saiu longe do gol. Exatamente. Quando ele driblou, ele já tinha que ter mais ou menos a noção de onde o gol estava e dar um tapa rapidamente. Então ele perdeu o gol. Mas o detalhe é que com três zagueiros, mais uma vez igual na quarta-feira, um atacante entra na frente do Rogério sem estar impedido, né? Com um espaço muito grande para fazer o gol. E é um atacante mesmo, um atacante que está lá na frente. Tem que ser marcado homem a homem que não pode o marcador perder ele de vista. A reposição de bola agora é para a equipe do São Paulo. O Lugano e o Regis estão se desentendendo a todo momento. Nesse lance agora, que o Donizete perdeu o gol, fora do lance, os dois se chocaram e depois foram reclamar do arco. É, começou naquele primeiro lance. O Simon daqui a pouco corre o risco do São Paulo, corre o risco vasco de ficar com jogadores a menos. O Gide é um impedimento agora do Donizete. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. A reposição de bola é para a equipe do São Paulo. Depois do impedimento, nos três últimos jogos entre São Paulo e Vasco, três vitórias do São Paulo. Mas os três jogos foram disputados no Morumbi. O lançamento foi forte, vai dar para o Zé chegar. Ele aposta a corrida com o Leonardo. A torcida do Vasco reclama pênalti e o juiz dá tiro de meta, Arnaldo César Coelho. Tiro de meta. Os dois se chocaram. Veja a repetição. Jogada normal, ombro a ombro. Esse contato físico existe sempre e vai existir. Tiro de meta bem marcado. Em 2002, aqui em São Januário, jogaram o Vasco e o São Paulo pela Copa do Brasil. E aí deu o Vasco 1 a 0. Vai trabalhando o bola o time do Vasco no campo de defesa com o Wesley. Ele domina, tem o Henrique pela esquerda, tem o da Silva pelo meio, abre pela direita o Wellington. Ele prefere o toque para o Donizete, agora sim para o Wellington. Vai embora. Está com espaço à frente. Chega o Gustavo na marcação. O cruzamento saiu. Passou pelo Lugano. Corre atrás do Regis. Domina o camisa 9 do Vasco da Gama. Rolou boa bola. Agora há passagem para o cruzamento do Edmundo. A defesa conseguiu afastar. E o arremesso lateral é para a equipe do Vasco da Gama. Está se mexendo bastante o time do Vasco. Quem chegou ali agora nesse lance foi... Esse aí é aquele lance do... De novo aquele lance do Ozeia com o Leonardo. São 16 minutos e meio. Vai para a conversa do tiro de meta. O Rogério. Subiu, tocou de cabeça, Bruno Lazzaroni. Pega e põe no chão o Leonardo pelo time do São Paulo. Aí o trabalho com o Fabiano. O passe para o Luiz Fabiano. A proteção da zaga e o Fábio pega. O torcedor que está ligado no futebol da Globo. Está navegando pela internet. Preocupado com os assuntos do futebol, dos seus clubes. Quem faz mais falta? Marcelinho no Vasco ou o Kaká no São Paulo? Vamos ver esse ataque do Vasco da Gama. Uma pergunta do Júlio César de Itapeva em São Paulo. A defesa do São Paulo já neutralizou. Já dá para ter uma noção de quem faz mais falta, Casagrande? Não, tem que ver mais. Vai em cima da tabela. São dois ótimos jogadores. Faz mais falta o Marcelinho para o Vasco, pela situação que o Vasco se encontra. O Kaká também é um grande jogador, mas o São Paulo está lutando pelo título. Fábio Simplício. Passa o Fabiano. Recebe. Agora vai para o cruzamento. Saiu rasteiro o cruzamento. A defesa do Vasco tira. O Wesley, o Rojas, está gritando. E o Paysandu com o Aldrovani faz 1 a 0 em cima da Ponte Preta, lá em Belém do Pará. Três gols já na rodada. Paraná com o Fluminense 0. Paysandu 1, ponte 0. Vitória 1, Juventude 0. Show do intervalo. Mostra os gols para você. Hoje nós tivemos também a Fórmula 1 com a vitória de Fernando Alonso. Primeira vitória do Alonso na Fórmula 1. E o campeonato fica equilibradíssimo. Aí o Rico tentou a jogada. Ficou no chão, perdeu a bola. O lançamento feito pelo Henrique buscando o Edmundo. A defesa do São Paulo enviou com o Adriano. Leonardo toca de novo para o Adriano. Chegou antes o da Silva. O passe foi muito mais para o da Silva do que para o Adriano. Aí o Edmundo vindo buscar a bola. Bruno Lazzarone. Beto tentou o passe para o Régio. A bola voltou para o Bruno. Trabalha com o Donizete. Gira. Faz o passe lá para o lado esquerdo. Ele buscava o lance para o Régis. A defesa do São Paulo corta. Aí o trabalho foi que tem o Leonardo. E mais um gol vai saindo na rodada do Brasileirão. O Vitória faz 2 a 0 em cima do Juventude com o Almir. O Vitória está ali no meio da tabela. 34 pontos e é o décimo quinto. E o Juventude é um dos ameaçados pelo rebaixamento. Entrou a rodada na vigésima posição com 19 pontos. Gustavo toca um pouco mais atrás para o Rogério Senni. E ele vai fazer a reposição de bola. 19 minutos. 0 a 0. O ritmo do jogo é um ritmo... Só o razoável, né? Nada de muita velocidade. Mais toque de bola. Aí vai trabalhando. O time do Vasco da Gama, da Silva. Toca no Bruno. Outra vez o da Silva. Está querendo o jogo o Edmundo. Regis. A criação individual. Boa finta no Lugano. Vai embora Regis. O cruzamento não saiu bem. Não pegou firme na bola, né? Em cheio na bola. O Carlos Alberto fez o corte. Agora uma revista lateral parecendo o Vasco. Bateu no pé do Leonardo antes de sair. Foi o que o Bandeira disse. Confirmou o árbitro. No minuto são o Vasco. Regis toca atrás da Silva. Edmundo. Pouco mais atrás, Bruno. Faz o passe aqui na direita. Wellington. Fez um bom trabalho ali. A tabela 1-2 com o Beto. Recebe de novo o Wellington. Cruzamento para a área. Afasta Carlos Alberto. Tira o perigo de perto do gol do São Paulo. Protegeu bem o Luiz Fabiano. Ganhou do Bruno Lazzaroni. Vai o Luiz Fabiano. Bota na frente. Mais um drible. Ficou no chão. Não é falta. E falta para cartão amarelo, né, Arnaldo? A falta cometida pelo zagueiro Wesley. Bem aplicado o cartão amarelo. Luiz Fabiano driblou. Deu um drible seco para a esquerda. E foi calçado nitidamente. Portanto, bem aplicado o cartão. E foi o terceiro do Wesley. Ele está fora do próximo jogo contra o São Caetano. Desfalque já para o time do Vasco. Que tem o São Caetano e o Fluminense na sequência do Campeonato Brasileiro. São Paulo trabalha com o Luiz Fabiano. O Rojas grita. O Luiz Fabiano toca. Fábio Simplício tenta o passe. A bola chega no Fabiano. Daí pro Luiz Fabiano. Já dentro da área. Tentou o domínio. Brigou pela bola. Deu uma calçada. No da Silva. Que buscava rechaçar. E o juiz pegou a falta. Nesse lance aí. A falta do Luiz Fabiano. Deixe aí, Luiz. Deixe aí. O São Paulo tem pela frente o Paysandu. E o Figueirense. Na sequência do Campeonato Brasileiro. O Paysandu em casa. E o Figueirense fora de casa em Florianópolis. É em casa como mandante, né? Porque o São Paulo tá com o Morumbi interditado. E deve jogar, ou vai jogar, contra o Paysandu em Rio Preto. Olha o time do Vasco chegando à posição. É irregular. Impedimento do Donizete. Marcou o Bandeira o José Silveira. Parece um lance difícil. Ah, André. Eu ia dizer pra você que não tava. Mas agora com o replay vai parecer que eu sou bacana, né? É, imagem no mente. Errou o Bandeira. Errou o juiz. Marcou o impedimento absurdo. O jogador tava em condições. A sorte é que a bola foi pra fora. Porque se entra... Errou o Bandeira. Errou o juiz. Errou a defesa. Que é a segunda vez que entra um jogador que não está impedido, como na quarta-feira. Frente a frente com o Rogério. Três zagueiros. Três zagueiros do jogo atacante em movimentação. Quando tem três zagueiros, não dá pra pensar em falar, né? Dois. Tem que marcar o homem, o homem, o dois atacante adversário. Não pode deixar solto. Acompanhando o noticiário, eu li que o Rogas treinou linha de impedimento. É absurdo. Linha de impedimento com três zagueiros é absurdo. Você dá espaço pro atacante e você não tem uma defesa composta. Você tem espaço dos dois lados. Você não tem os dois atacantes, você tem três, você não tem quatro. Então tá todo mundo muito longe, o espaço é maior. Tem que marcar os dois atacantes, homem a homem, e tem esse jogador da sobra. Você vê muito bem no lance que o Dolizete puxou nas costas do Lugano e tinha o Jean tendo condições. Que ele tá no meio mesmo como livre, ele vai dar condição sempre. É o jogador da sobra, afinal de contas, o Jean. Embora o time do São Paulo, a tabela, Fábio Simplicio, Carlos Alberto Simplicio botou na frente, tentou o passe, errou o passe, ainda assim deu sorte. Ela sobrou no Rico, fez o cruzamento, cortou o Wesley. O time do São Paulo ainda tem a posse de bola com o Fabiano. Vai pra cima da marcação do Wellington, tenta levar pro fundo. Segurou, veio a ajuda, veio a cobertura do Wesley. O São Paulo ganha o arremesso lateral com quase 24 minutos. O técnico Mauro Galvão tá uma fera aqui com o Beto, que pelo jeito, segundo o Mauro Galvão, não está marcando. O Rojas também não parece muito satisfeito com o time do São Paulo, já fez careta, já fez cara feia, grita o tempo todo. O Rojas que, em dias de calor, não abre mão do seu modelito com camiseta e bermuda. Ele deve ter treinado impedimento, é quando da cobrança da falta. Hoje, o São Paulo já usou isso. Toda cobrança de falta, ele fez a saia. Bem-mora o time do Vasco da Gama, recebe Donizete. Arrumou, tocou na direita. Se mexeu, trocou de lado o Regis. Tenta ir pro fundo, faz o cruzamento, a bola fica com o goleiro Rogério. O Globo, a gente se vê por aqui. Gol! Só pode ser ele! Passamento pro campo de ataque do São Paulo. Subiu e fez o corte o Henrique. Fica com a bola o da Silva. Ronildo empata pra Ponte Preta. Em Belém. Passando um, Ponte Preta um. Mais uma vez é o Heschis que tenta levar o Vasco pro campo de ataque. Veio buscar aqui na defesa. Tocou no Bruno Nazaroni. Daí, a bola pro Wellington. Mais atrás pro Wesley. Ele faz o lançamento buscando o Edmundo. Sobe com ele o Adriano. Edmundo sofreu a falta. Ia ficando com a bola. O Juiz resolveu parar o jogo. Edmundo até ameaçou bater rápido. Agora ele tem a opção do da Silva passando. Não foi rápido. Muito ao contrário. Da Silva. Lá pela esquerda ele tem o Ozea. Vai prendendo o bolo. Começando o clube do time do Vasco. Tocando com tranquilidade. Sem muita pressa. Agora saiu o passe buscando o Edmundo. Começa de novo o time do Vasco. Passamento muito forte pro Bruno Nazaroni. Forte demais. A bola foi embora pela linha de lado. Arremesso lateral. E esse jogo é em casa grande. 26 minutos. O jogo tá amarrado. O Vasco já teve duas chances. E tem um detalhe interessante. Você falou agora pouco. O Edmundo quer jogar. Ele tá se movimentando. O Adriano, que é o melhor marcador do meio-campo de São Paulo. Marca individualmente o Edmundo. E o Edmundo tá se movimentando. Puxando ele pra um lado, pro outro. Se o Edmundo começar a se enfiar no meio da defesa. Ou ir pro lado, ele vai tirar esse melhor marcador da frente da defesa. E a proteção diminui. Como agora. E ele faz o passe bom pro Regis. Saiu na cobertura o Jean. Aí cumprindo exatamente a função dele no jogo. Fica na sobra. Sai na cobertura. Cortou bem a bola. Lançou pro Luiz Fabiano. Toque de cabeça do Henrique. Luiz Fabiano ainda domina. Vai partindo pro campo de ataque já. No campo ofensivo, vem pelo lado direito. Marcação dupla. Ele ganha o Agamesso lateral. O próprio Luiz Fabiano cobra o lateral. Toca no Carlos Alberto. O Campeonato Brasileiro nessa rodada vai tendo uma subida. Bem rápida de times. Quem vai fazendo os gols, vai fazendo os pontos, vai conseguindo melhorar. O São Paulo, por enquanto, tá ali nos seus 50 pontos. Passou mando um, indo a 51. E o time do Vasco ataca. Vem o Beto. O Beto tocou no Edmundo. Devolveu pro Beto. Acabou não dando certo. O Vasco na sorte deu. Chega travando. Chega bem na trava. A zaga do São Paulo com o Lugano. O Edmundo ficou no chão. O Edmundo se machucou no lance. A torcida do Vasco reclama. O juiz mandou seguir. A gente vai ver e rever. Na primeira impressão, né, Arnaldo? Parece que foi uma travada na bola. Agora, parece, né? Vai embora o time do Vasco. Tenta chegar o Regis. Ganha o arremesso lateral. Outra vez o Lugano e o Regis ali, ó. Enroscados. Olha o lance aí, Arnaldo. Foi na bola, né? Tocou na bola. A impressão que deu é que ele demorou muito pra chutar. E aí, deu tempo pro jogador do São Paulo chegar e desarmar. E ele deve ter torcido o tornozelo nesse lance. Depois do toque do Lugano na bola, aí sim, eles têm um choque. E um choque que parece machucou o Edmundo com alguma gravidade. Fica no chão aí o Edmundo com quase 29 minutos desse primeiro tempo. Esse é um lance que o Edmundo puxou o Adriano. Acho que foi na hora que começou a tabela. Quando começou a tabela, o Edmundo tirou o Adriano da jogada e depois foi receber na frente e perdeu o gol. E ele recebeu porque o Adriano ficou fora da jogada. Que é uma marcação homem a homem. Não é com o erro dele, né? Ele é destro. Então foi exatamente do lado que o Lugano tava fazendo a cobertura. Se ele fosse canhoto, o Lugano não chegaria, porque ele ia armar pro lado esquerdo. Quando ele armou pra direita, o Lugano deu o carrinho e pegou a bola. O Edmundo sai no carrinho da maca. Falando alguma coisa, vai ser atendido fora do campo. Preocupação, problema pro Vasco da Gama. O Mauro Galvão lá do outro lado do campo tá gritando com os seus zagueiros. Preocupação ali parece mesmo com o tornozelo direito do Edmundo. Doutor Clóvis Munhoz, médico do Vasco, tá atendendo ali o Edmundo. O Vasco vai jogando. Afasta a zaga do São Paulo. O Paysandu volta a estar na frente do placar lá em Belém do Pará. Sandro marcou o Paysandu 2, ponte preta 1. Show do intervalo mostra todos os gols da rodada do Brasileirão deste domingo. A partir do São Paulo, boa bola do Rico, jogando a direita pro Carlos Alberto. Faz o cruzamento pra área, sobe o Wellington, consegue o toque. Completa o Bruno Lazzaroni e o Beto domina pelo time do Vasco. Abertura aqui pelo lado direito com o Wellington. Domina o Wellington, prende. O Fabiano marca, o da Silva joga. Vai voltar Edmundo. Vai se preparando já pra voltar pro campo. Camisa número 10 do Vasco da Gama, Edmundo. E o time do Vasco chega com perigo pelo lado esquerdo com o Regis. Dentro da área, o Donizete. Regis tenta a jogada. Em cima dele, o Jean. Vai prendendo bola o Regis. O Beto também chegou. Pouca gente do Vasco no campo de ataque. Domina o da Silva. Edmundo voltou pro jogo já e recebe. Opa! Globo! A gente se vê por aqui! Quate! Abra a cabeça! Guaraná é Quate! Não recebeu lá um passe muito camarada, né? O Edmundo. Saindo o gol na rodada do Brasileirão. O gol saiu em Florianópolis Danilo. 1 para o Coritiba, 0 para o Figueirense. Fora de casa, o Coritiba vai mostrando toda a sua força. Tem 46 pontos o Coritiba. O retorno do Edmundo agora, lá pela esquerda, foi velhaco, como se diz na gíria. O Vasco tava atacando pela esquerda. A gente tem que esperar a bola vir pro lado direito pra Edmundo voltar. Não, permitiu... O problema não é do Edmundo, né? É do Silvio, né? Aí vem o Beto, tocando bola no Edmundo. A devolução, o Donizete tentou um toque pro Beto. A defesa do São Paulo consegue afastar. O Bandeira tá marcando impedimento. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta agitando ainda mais o Domingão do Faustão. A alegria de Beto Sangalo comandando um carnaval fora de época no palco do Domingão. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol. Esse Bandeira Marcos de Banho tá dando sorte. Ele errou de novo. É que não deu nada o ataque. Kleber, ouviram aqui o médico do Vasco, o doutor Clóvis de Maior, o Edmundo teve o quê ali? Pancada na perna, um pouco acima do tornozelo. Você vê claramente a marca da estrela do adversário. Você tem que ouvir o Simon dizer pra ele, foi só bola, Edmundo, foi só bola. E o doutor agora virou comentário de arbitragem. Podia ficar calado. Ele de medicina, de arbitragem não. E ele tava do outro lado, né, a hora que saiu o lance. O lance foi aqui na área do Vasco, o doutor Clóvis tava lá atrás do gol do Fábio. O doutor Clóvis entende hipismo. Sério mesmo. Gosta de salto, mas arbitragem não entende nada. É, porque o lance foi mostrado e mostrado de novo. A bola foi tocada pelo Lugano e depois houve o choque do Lugano com o Edmundo. Luiz Fabiano tocou a bola pro Gustavo, devolveu pro Luiz Fabiano, dominou na cara do gol. Tempo, um chute foi travado pelo da Silva. Vamos, Rico! Vamos, Rico! Bruno Lazzarone, joga a bola no meio pro Wellington. Alguma dificuldade, o juiz parou o jogo, tá marcando uma falta. Não, ele só parou o jogo porque tem um jogador do Vasco, o da Silva, machucado. Na meia lua da grande área, tá aí o da Silva, sentindo também uma dor na perna direita. Por isso, o Simon parou o jogo. Essa foi a dividida aí, ó, quando o Luiz Fabiano foi chutar a bola. É, quem tá subindo bem na classificação do campeonato é o Paraná Clube. Vem fazendo uma boa campanha, o Paraná. Agora o Edu Marangon, né, técnico do Paraná, tá subindo da décima terceira pra nona posição no campeonato. Com a vitória por 1 a 0 contra o Fluminense. O juiz deu bola ao chão, o São Paulo recebe cavalheirescamente a bola do time do Vasco. Tá rolando de novo com o Fabiano. Recou a bola pro Gustavo. Ele faz o passe. Wesley corta. Domina o Adriano. O da Silva chegou no lance, chegou vendido. Fábio Simplício bota na frente, o da Silva tá atrás dele. Grande bola pro Rico. Saiu o goleiro, o Fábio. Bem, o Fábio no lance. Fechou o caminho do Rico, evitou o gol. O Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Benfone, feito para você fazer tudo. Lamentou. O Rojas, o gol perdido. O Rico não conseguiu tocar na bola pra dar o drible, né? Ele dá uma, parece uma derrapada, né? E a bola passa por ele. E o Fábio tava ligadíssimo no lance. E conseguiu travar o bom goleiro, o Fábio, do Vasco da Gana. Há quem diga que é candidato aí. É uma vaga na seleção brasileira que vai jogar contra a Colômbia dia 7. Abertura das eliminatórias. A Copa do Mundo começando pro futebol do Brasil. A barreira convocou só o Dida. Em vaga pra mais um goleiro. Lançamento do Fábio Simplício aqui pro lado esquerdo. Domina o Fabiano. Vai pra cima da marcação, faz o cruzamento. Tentava o Luiz Fabiano, pega o remoto de Fábio Simplício. Vai no lance o Henrique, dá o carrinho, faz o desvio. Arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Quando dominou o Simplício, a bola escapou. Aí chegou o Henrique, deu o voto e jogou pra fora. Os dois treinadores são verdadeiros maestros atrás dos gols aqui. O Rojas pelo São Paulo e o Mauro Galvão pelo Vasco da Gana. Mas o Bandeira número um hoje tá lá do lado oposto, né, Arnaldo? A mesa do representante aqui em São Januário é do lado de lá. Então o Zé Silveira tá acompanhando o ataque do São Paulo e o Ibanez, o ataque do Vasco. Normalmente, né, eles ficam pertinho das cabines, da câmera. Vai pra cobrança de falta o time do São Paulo com o Fábio Simplício. Faz o cruzamento, bola pra dentro da área. Passou por todo mundo, inclusive pelo Carlos Alberto. Tirou o Bruno, pega o rebote rico. Carlos Alberto chega firme na marcação, o Beto. Deve ter ouvido alguma bronca do Mauro Galvão. O Willen falou, o Beto não tá marcando, reclamava o Mauro. Agora já tá marcando um pouco mais. O Beto chegou bem nessa bola. Aí o camisa 8. Já o experiente jogador Beto, no Vasco da Gana, tá com 28 anos só. Mas já tem bom tempo de futebol. O Beto tá no time do Botafogo, campeão em 95. Vem pro cruzamento, Gustavo. A bola saiu, é tiro de meta que favorece a equipe do Vasco da Gama. Há cinco anos, São Paulo e Vasco não empatam jogando pelo Campeonato Brasileiro. Nesses cinco anos, 13 jogos, sete vitórias do São Paulo, seis do Vasco. E não só pelo Campeonato Brasileiro, né? Por todas as competições que os times disputam. Sete vitórias do São Paulo, seis do Vasco. Então são cinco anos sem empate. Será que hoje é o dia do empate? Tá 0 a 0 o jogo. Rico. Tenta botar a bola na frente, tomou um tranco, tomou a falta do da Silva. Para o jogo, não foi do da Silva, a falta não. Para o jogo, o Carlos Ojean no cima. A falta foi do Regis, o atacante do Vasco da Gama, que voltava pra ajudar a defesa. Luiz Fabiano. Fábio Simplício foi deslocado. Aí Luiz Fabiano vindo buscar o jogo, já cobrou a falta pro Gustavo Neri. Abre na direita pro Leonardo. Leonardo domina aos 38 minutos do primeiro tempo. Bola pro Luiz Fabiano, encara a marcação, tenta o drible. Ficou no chão, o Juiz pega a falta. Falta contra o Vasco da Gama, falta cometida pelo Henrique. Foi falta, Arnaldo? Foi falta. Henrique foi inocente. Luiz Fabiano não tinha jogado, girou pro lado, girou pra outro. Ele chegou e fez uma falta desnecessária. É uma falta pela meia esquerda do ataque do São Paulo. Quem ajeitou a bola foi o Fábio Simplício. Chegou lá perto também o Carlos Alberto. Enquanto o Fábio vai arrumando a barreira do Vasco. Por enquanto, quatro jogadores vão se apresentando ali pra formação da barreira. A barreira fica um passo mais ou menos fora da grande área. Você tá vendo aí a imagem virtual da Globo mostrando os 9 metros e 15. A distância da barreira é a correta. Carlos Alberto e Fábio Simplício são os candidatos à cobrança. Parte o Simplício, bateu pro gol. Fábio defende tranquilo, pega firme o goleiro do Vasco da Gama. Leva, leva, leva a bola, leva a bola. Em 1971, no Maracanã, Vasco e São Paulo fizeram o primeiro jogo entre eles na história do Campeonato Brasileiro. Foi 0 a 0 a partida. 15 jogos no Rio de Janeiro, 8 no Maracanã, 7 em São Januário. O Vasco tem uma pequena vantagem jogando no Rio. Ganhou 6 vezes, o São Paulo ganhou 5. São 4 empates. Dois times que tem 9 vitórias cada um no confronto. Quer dizer, tá tudo equilibradinho. Hoje é quase um tirateima aí, particular, entre Vasco e São Paulo. Aí o da Silva. Pela esquerda, a tentativa de chegada do Vasco. O Henrique tava por ali, tocou no Ozeia, o Ozeia pro Regis. Regis tenta levar a bola pela lateral. Se enrosca ali com o Lugano. O Lugano ganha, o Regis. Acabou levando a falta. O Lugano bota a mão na cabeça, num desespero absoluto, Arnaldo César Coelho. Ele marcou a primeira falta, esperou um pouquinho. A primeira falta foi do Lugano. Depois o Lugano recebeu a falta. Mas tá certo, Juiz. Com a mão esquerda ali, o Lugano segurou a camisa do Regis. Depois foi seguro pelo Regis. O Juiz deu a primeira falta. Vai pra cobrança, o time do Vasco. Você viu que os zagueiros estão ali dentro da área. O Bruno fica esperando um rebote. Movimentação do time do Vasco. Cobra a falta ao Edmundo. Afastou o Lugano. E o Juiz agora para o jogo. Irregularidade no ataque do Vasco. Um impedimento. O Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Essa o Ibando já acertou. Acertou? E você estava falando sobre o Vasco e São Paulo. Um dos últimos jogos que eu habitei, ou talvez o último jogo da minha carreira, foi no Maracanã. Vasco e São Paulo. No recorde do placar. E 89. Antes da final do campeonato, então. Que é final de 89, né? Foi Vasco e São Paulo. 1 a 0. Pro Vasco no Morumbi. Um gol de Sorato, lembra? Você pode ter... Teve um jogo antes, né? O 0 a 0. 1.989. Aliás, o Campeonato Brasileiro já teve 32 finais. Vai de 71 pra cá. Em 13 delas, ou teve o Vasco ou teve o São Paulo. O Vasco já chegou a 6 decisões. E o São Paulo a 7 decisões. Olha o time do Vasco vindo. Chegou, chegou com o perigo. Beto tem a chance. Do gol! Beto, o do Vasco! Recebeu o Edmundo. Botou na frente. De pé esquerdo, tocou no ponto direito de Rogério. Bola pro fundo do gol do São Paulo. Bezes, Edmundo, Beto. Trabalhou o ataque do Vasco. Abre o placar, o Vasco, aos 42 minutos. Beto, camisa 8. Primeiro gol do Beto no Brasileiro, em 2003. Na frente, o Vasco. Esse gol vai acender o jogo, Casagreiro. Bem trabalhado. É, bem trabalhado. E o fator desequilíbrio do time do Vasco é o Edmundo. O São Paulo joga com três zagueiros, tem um livro. Então, você fica com um jogador a menos no meio do jogo, ali, correndo atrás da bola. Você fica com um jogador a menos. O Adriano está marcando o Edmundo. Quando ele consegue fugir, o Vasco tem sempre dois jogadores a mais. Foi novamente a mesma jogada. O Edmundo tabelou, o Adriano ficou pra trás, o Beto passou. O Jean teve que sair lá de trás pra fazer a vez do volante. E deixou o espaço pro Beto entrar. Então, se o Adriano, que marca o Edmundo, não ficar o tempo todo esperto, o Vasco vai levar vantagem. Primeiro, porque o Edmundo tá jogando bem a partida. E segundo, que fica sempre com a vantagem de um homem. Ele tá merecendo ganhar o Vasco, na minha opinião. O Vasco vai subindo uma posição na classificação. Continua na mesma o São Paulo. Às vezes a gente fica ouvindo notícias, histórias. Como é que vai jogar tal time? Como é que vai jogar aquele outro? O Vasco vai jogar com três atacantes. O Edmundo tá jogando com ponta de lança, né? O Meia, que chega de frente pra área do adversário. Faz o passe, cria e tá jogando bem. Ele é um ótimo jogador. Olha o Vasco, vem com o Regis. O Donizete pediu, ele tocou pro Edmundo. Recebe na meia esquerda. Faz o passe, foi falta. Falta do Fabiano em cima do Wellington, que disparava pra receber o passe do Edmundo. Olha o Vasco crescendo no jogo nesse finalzinho de primeiro tempo. Foi falta, né, Arnaldo? Além da falta, eu poderia mostrar um cartão amarelo, mas não mostrou, não. O Edmundo tá saindo pro jogo em todo o campo. Ele não é um atacante, ele não é um ponta de lança, ele não é um armador. Ele está livre. Ele é um líbero. Ele é um líbero do time do Vasco. Não precisa ficar lá atrás na defesa. Ofensivo. Ofensivo. Ele vai pra lá direito, ele carrega o Adriano até lá, domina a bola e toca pra quem tá passando. Ele fez isso agora, fez com o Beto, ele tá fazendo com todo mundo. E o Adriano correndo atrás. Ele tá deixando, ele tá formando um espaço no meio campo de São Paulo. E ele vai pra conversa desta falta, o time do Vasco tem a chance, o Beto também tá no lance. Parte Beto, parte Edmundo, bateu o Edmundo e a bola vai pra fora. Tem problemas com isso ou com aquilo, né? É bom garoto, mau garoto, não importa. Edmundo, dessa última geração aí de talentos, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Talvez não tenha sido mais na história por causa de um ou outro problemazinho. É aquele tal detalhe, né? O problema é dele. Ele joga muito. Mas ruim, né? Então, se você é um treinador comentarista, ele não sabe jogar e vai tranquilo, joga em qualquer equipe. O que ele faz fora do campo, ele resolve. É lógico. Ele tem que resolver dentro do campo pro time do Vasco e acabou. Só faz mal a ele mesmo. Olha a bola lançada pro time do São Paulo. Chegou o Fabiano, chega no lance. O Henrique gira bem. Vai pro jogo, o Fabiano aperta o Henrique, consegue se sapar. Vamos com 45 e meio. O jogo vai até 46, 1 a 0 pro Vasco da Gama. É gol marcado por Beto. São Paulo tá perdendo a chance de assumir a vice-liderança. Tem todo o segundo tempo de bala rolando aqui em São Januário. Já já vem o show no intervalo. Agora tem a defesa do Vasco com o Ozeia. Isolando. O Edmundo, que tá com 32 anos de idade. Fez em abril 32 anos de idade. Aí o Mauro Galvão, que foi companheiro do Edmundo no último título brasileiro do Vasco, em 1997. Aliás, teve depois o título de 2000, né? Aí já não tinha o Edmundo, o outro tinha o Edmundo. Não tinha o Edmundo. Mas acho que tinha o Mauro Galvão. Não tinha, né? Não lembro. Rapita Carlos Eugênio Simon. Final de jogo no primeiro tempo em São Januário. Zero para o São Paulo. Um para o Vasco. O time da casa tá na frente. Daqui a pouco a gente volta no show do intervalo. O Globo a gente se vê por aqui. Do campeonato para as próximas três etapas para definir o Mundial de 2003, disputadíssimo na Fórmula 1. Meia Maratona, domingo que vem, no cenário da Cidade Maravilhosa. Os atletas correndo pela Rua do Rio. O esporte espetacular vai mostrar, Luiz Roberto. Lá vem ela. É domingo, dia 31. É a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Tem Márcia Narlok, campeã pan-americana da Maratona. Tem Maria Zeferina Baldaia, uma das maiores atletas do Brasil. Tem 120 mil reais em prêmios. E tem um visual. Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Domingo que vem, dia 31. Ao vivo, no esporte espetacular. Bela prova participar, participar, hein? Cristo Redentor vai ser um dos personagens principais dessa Meia Maratona do Rio de Janeiro. Arnaldo César Coelho. O trio de arbitragem está aí em campo. Dá pra... O Simão consegue participar de uma maratona, não? Mas o Bandeirinha não. Olha a barriga dele. É o Marcos Ibanez. Está um pouco mais gordo. Está até mais gordo do que eu. Você está chutando, Arnaldo. Dá pra ver isso? Dá, dá, sim. Porque eu agora há pouco estava prestando atenção nele, né? Ele está aqui embaixo da gente. Você falou que ele está mais gordo do que você? Ah, acredito que sim. Porque você não acredita, não? Olha a barriga dele ali, ali do lado. Bandeirinha não pode ter essa barriga. Ele tem que acompanhar o ataque. Fora a análise estética que você está fazendo do trio de arbitragem, tecnicamente eles foram bem no jogo? O Simão foi bem, aplicou um cartão amarelo só. Apesar do médico do Vasco não ter gostado, ter achado pênalti daquele lance do Edmundo. Não foi pênalti. O médico estava a 110 metros do lance. Foi lá reclamar. Mas apitou bem, tranquilo. E o Banes da Bandeirinha que pisou na bola o Gus Lans. Você é amigo do Ibanez? Não sou não, mas estão me mostrando para ver se a minha barriga é maior que a dele. Mais ou menos, empatou. Tá bom. Para o Taliaferre, José Ilan, o time do São Paulo já voltou para o segundo tempo. O Vasco ainda não, né? O Vasco ainda não. O São Paulo voltou. Voltou sem alterações. Eu vou perguntar para o Gustavo Nery. O que vai acontecer agora no segundo tempo? Como é que o São Paulo vai encostar mais no ataque? Vai chegar? Como é que a bola vai chegar mais ao ataque do São Paulo? Mudou um pouco aí. Eu estava fazendo o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Agora eu vou jogar mais na frente lá de meia ao lado simples para ver se a gente chega mais com o Luiz Fabiano e com o Rico lá. Para a gente tentar virar esse placar aí. Qual foi a principal dificuldade que você achou no seu time no primeiro tempo? É muito longe. Difícil chegar a bola no Luiz e no Rico, né? A gente não estava aproximando, a gente estava muito lá atrás e estava vendo um espaço muito grande no meio, onde o Beto e o próprio Edmundo estavam conduzindo a bola. Então a gente vai adiantar essa marcação aí e procurar pegar o Vasco nos contra-ataques. Legal, obrigado. Está aí, portanto, o São Paulo não muda em termos de jogadores, mas muda a disposição tática, Kleber. O Vasco também está de volta, né, Ilan? Exatamente, Kleber. Já, já vou te confirmar se o Vasco volta com alteração. Bom, na verdade, o interessante aí foi essa entrevista do Gustavo Casagrande. Você viu que agora vai jogar de meia, né? Abandonou o esquema de três zagueiros e bota o Gustavo para jogar de meia. O Rojas que viu o jogo direitinho. As chegadas do Beto, do Edmundo. Exatamente, o Milton deve estar aqui em cima olhando a partida e passando isso para o Rojas, né? E ele vai corrigir. Quer dizer, volta a ter três zagueiros, passa um para o meio campo. Aquele espaço vai diminuir do Beto e do Edmundo. Já não precisa o Adriano correr atrás do Edmundo para a marcação individual, porque vai ter um espaço maior, vai ter um volante a mais. O espaço do Edmundo e do Beto vai diminuir. Então, isso já corrige um pouco. O São Paulo tem que apertar. Além da marcação, criar um pouco mais, né? Está perdendo por um a zero. Está brigando por uma chance de passar segundo colocado no campeonato. E do jeito que foi o ataque no primeiro tempo, não vai conseguir, não. Tem que melhorar bastante. Cleber, o Vasco daqui, o Mauro Galvão, dá as suas últimas instruções para o time, que voltou sem alteração para esse segundo tempo. Mas quais as alterações, se é que há alguma de postura, Mauro? O São Paulo mudou, né? Para o que a gente está vendo aqui, o Gustavo Ney deve jogar no meio de campo. Então, algumas mudanças aconteceram. Nós temos que mudar também a nossa equipe. Nesse sentido, já conversamos com o pessoal. Forma de marcação? É, porque eles estão jogando com quatro agora atrás. Pode ver aqui pela forma de jogar. Estão jogando com o Fabiano na lateral e o Leonardo voltou para a lateral também. E tiraram o Gustavo Ney da defesa. Cleber, está esperto o Mauro Galvão. Só do jeito que o São Paulo se armou no campo para começar o segundo tempo, ele já viu o que tinha que ser visto mesmo. E está em forma, né? Dá para jogar, não dá? Ele dá. Você falou de 2000, você não lembrava se ele estava... Ah, deveria estar. Qualquer título de 75 para frente, até 2002... No Vasco, no Inter, no Grêmio, ele está. A forma do Mauro Galvão está boa, Arnaldo? Está em forma, sim. O treino com o time do Vasco, às vezes eu vejo no jornal, está bem. Bola em jogo no segundo tempo, em São Januário. 1 para o Vasco da Gama, gol do perto. 0 para o São Paulo, para você ligado na Globo. Tem mais lances dessa segunda etapa. O Vasco buscando engrenar aí no campeonato. Pelo menos chegar um pouco mais perto ali dos líderes. A situação do Vasco não é boa. Com 33 pontos é até arriscada ainda a situação. Está indo para 36. E o São Paulo tem mais uma vez a oportunidade de ganhar uma posição, chegar à vice-liderança. Mas para isso, precisa virar o jogo. Vamos ver. Aí o São Paulo com o Rogério, trabalhando bola no campo de defesa. Perto dele ali o Jan. O Rogério gosta de um lançamento, então faz. Joga a bola buscando o campo de ataque. Subiram o Henrique e o Luiz Fabiano. A bola sobrou a do Gustavo, agora como meia. Ficou no chão. E o árbitro Carlos Eugênio Silva marca a falta. Duda Silva em cima do Gustavo. Já saindo o gol. Na rodada, lá em Belém do Pará. Pia. Pata para a ponte preta. Dois para o Paysandu. Dois para a ponte. Jogo em Belém. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada nos resultados dos jogos das 16 horas. São seis jogos que começaram às quatro da tarde. O São Paulo tem com pressa de falta. Partiu o Gustavo Nery, bateu firme de pé esquerdo. E ela foi embora pela linha de fundo. Às seis horas, nós temos Corinthians e Internacional em São Paulo. Atlético Mineiro. Bahia. Em Belo Horizonte. Os jogos estão assim, até agora. Em Maringá, estão jogando o Paraná e Fluminense. Está 1 a 0 para o Paraná, assumindo quatro posições. O Vitória está ganhando do Juventude por 2 a 0 em Salvador. Figueirense 0, Coritiba 2 em Florianópolis. Guarani 0, Criciúma 0 em Campinas. A lei é claro do jogo aqui de São Januário. 1 a 0 para o Vasco contra o São Paulo. Reposição de bola para o time do São Paulo, lá pelo lado direito. Para o time do Vasco, lá pelo lado direito do ataque, nesse toque aí do Fabiano. O arremesso cobrado. Sai para a jogada o Bruno. Vai começar um pouco mais atrás o trabalho com o Wellington. Cruzamento buscando o Regis. Leonardo tocou nela e ia chegar no Donizete. Aí vem buscar. O Rico ganhou bem do Ozeia. Toca a bola no Leonardo. Domina Leonardo, passa o Rico, recebe. Vem na marcação dele o da Silva. Rico botou na frente da Silva, chegou bem, alcançou. Dominou, ganhou e sofreu a falta. Foi bem no lance o da Silva. Segurando bem o ataque da equipe do São Paulo, da Silva, que tem 26 anos. Jogava no Madureira, no último campeonato do Rio de Janeiro. Passou também pelo Entreviense, pelo Bangu. É jogador aqui do futebol do Rio. Vem São Paulo com o Rico. Boa ajeitada para o Fábio Simplício. Erra o alvo. O Luiz Fabiano subiu e ajeitou com perfeição para o Fábio Simplício. Bola até gostosa para chutar, né? Mas ele pegou mal. Acabou chutando para baixo, ela bateu no chão. E saiu muito longe do gol do Fábio. Sentiu o Rojas, que era uma boa oportunidade até para o empate. Vai de novo o time do Vasco, Edmundo. Corre atrás ainda o Donizete. Consegue ficar com ela, recebe a marcação do Gustavo. Vem de trás o Wellington. Botou na frente. Conseguiu ganhar. Saiu bem da marcação. Tirou o Jean. Na hora do cruzamento, ele errou. O mais difícil fez o Wellington. Quando ganhou a jogada, deu um tapa na bola e tirou o Jean do lance. Mas depois cruzou mal. Agora vai voltando para a defesa aí o Wellington. O Wellington Monteiro. Lateral direito de 24 anos da equipe do Vasco. O Bruno está agitado já logo no começo do segundo tempo. Ele está gritando o tempo todo com o time. 1 a 0 para o Vasco. Boa bola do Rico para o Luiz Fabiano. Agora a chance do empate. Tribula o goleiro. Penalidade máxima. Marca o árbitro Carlos Eugênio Simon. Chega reclamando o Bruno. Faz festa o São Paulo. Ganha abraço do Simplício Luiz Fabiano. O torcedor do São Paulo já delira. O juiz marca pênalti. Está aí o lance, Arnaldo. Pênalti do goleiro que por debaixo calça o Luiz Fabiano ao ser driblado para a direita. Pênalti bem marcado e tem que dar a cartão amarela ao goleiro. Não adianta reclamar. O que você achou do Fábio que pegou no Luiz Fabiano, Arnaldo? O pé ou o tronco? Por debaixo ele vai raspando assim. E o Luiz Fabiano deixa o corpo mole. É calçado e sofre o pênalti. Claro que o Luiz Fabiano é um jogador. E jogador vem de jogo. Aplica isso. Ele vai para a direita. Dribla o goleiro. Eu vou ver a repetição. Dribla. E por baixo o Luiz Fabiano com o joelho e calça o pé. E o Luiz Fabiano pênalti. Nenhuma dúvida. O argumento ali do Bruno Lazzarone quando reclamou era que ele se jogou. O juiz marcou o pênalti. Luiz Fabiano vai para a cobrança. Cinco minutos de jogo. O São Paulo pode empatar. Luiz Fabiano pode chegar ao seu décimo sétimo gol no Campeonato Brasileiro. Fabiano gol. Luiz Fabiano na bola. Parte Luiz Fabiano. 1 a 0 o Vasco. Pé direito na bola. Luiz Fabiano. Gol. Luiz Fabiano do São Paulo. 5 minutos de jogo. São Paulo empata em São Januário no Rio. Ele bateu bem. Tocou no canto direito. Fábio caiu para o canto esquerdo. Bora no fundo do gol no Vasco. Luiz Fabiano camisa 9. Tem 17 gols no Campeonato. Ele é difícil atuando agora sozinho. Tava junto com o Aristissabal. Tá 3 atrás do Timba. Tudo igual no estádio do Vasco da Gama no Rio. Começa um novo jogo, né? Com 1 a 1 logo com 5 minutos do segundo tempo. Tá parado o jogo. O Bandeira deu um impedimento do ataque do São Paulo. E na parte ofensiva o São Paulo melhorou mesmo. Em 5 minutos ele empatou o jogo e teve aquela chance do Simplício, né? Que ele chutou cruzado, não pegou bem na bola. Então o que o São Paulo não fez nos primeiros 45 minutos, conseguiu fazer até com uma certa facilidade em 5, né? Criar duas chances de gols. Quer dizer, melhorou, avançou a marcação e tá com mais vontade. Tão correndo atrás, tão marcando mais. São Paulo voltou com outro desenho tático, mas também com outro espírito dentro do campo. Aí o Adriano tomando bola do Regis, 1 a 1 no placar de São Januário. O São Paulo vai pro campo de ataque, domina o Leonardo, tá lá pela esquerda. O Luiz Fabiano, o Leonardo faz o cruzamento buscando o Luiz Fabiano. Matou no peito, ficou com a chance do chute, bateu pro gol, bateu pra fora. Só um tiro de meta. O perfil do Luiz Fabiano pode ser definido em números. Esse é o jogo de número 112 dele pelo São Paulo. E hoje acabou de marcar o 84º gol, gol de número 84. Mas também já tomou 36 cartões. 32 amarelos e 4 vermelhos. Ou seja, o Luiz Fabiano gosta tanto de fazer gol, como de tomar cartão. Prometeu que daqui pra frente vai parar com essa história de tomar cartão. Vai ser o Fabianinho Paz e Amor. Nessa temporada, o São Paulo tá chegando a 48 jogos. Numa das estatísticas, o São Paulo com esse aqui chegou a 99 gols. Tem uma outra que conta jogo amistoso, né, Thalha Ferre? E aí chega a 100 gols o ataque do São Paulo. É, a estadística do São Paulo é mais otimista, conta um amistoso. Então, com isso, esse gol do Luiz Fabiano seguiu o centésimo na temporada. Em jogos oficiais, é o 99º. E 33 gols feitos pelo Luiz Fabiano. Perdeu dois pênaltis no campeonato. Um contra o Vasco e um contra o Prisciuma. Nesse campeonato brasileiro, hoje, ele fez um gol de pênalti. Vai embora o time do Vasco com o Regis, um a um no placar. Regis trava bem, tira do lance o Adriano, toca a bola no Edmundo. Edmundo tentou o passe, jogou a bola na frente. Beto chegou, a bola recocheteou no Beto e vai pra fora. É tiro de meta, gol a burro. A gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Aí vem o trabalho do Rico. Rico que meteu um golão pro Luiz Fabiano no lance que originou o pênalti pro São Paulo. Gustavo tocou atrás pro Rico, muito atrás. Voltou pra marcar, o Beto tomou a bola. Aí o da Silva trabalha no campo de defesa do Vasco, passa mal. Passa de presente pro Fabiano, do Fabiano pro Gustavo. Gustavo vai pro cruzamento. Bola desviada. No Wesley, escampeio para a equipe do São Paulo. Hoje em Domingo Maior, Arnold Schwarzenegger vai entrar em ação. Queima de arquivo hoje, depois do Fantástico em Domingo Maior. O time do Rougas vai bater escanteio lá pela ponta esquerda com o Fábio Simplício. O Fábio chama a atenção do Wellington ao lateral pra cobrir ali a primeira trave. Lavei a bola do Simplício. Aí o Wellington. Saiu da primeira trave pra fazer o corte e dominar a bola pelo time do Vasco. Faz a ligação com o Regis. Ele tenta girar. Vai pro lance. O Zé Roberto marca o terceiro gol do Vitória contra o Juventude. Vitória 3. Juventude 0 em Salvador. A remissão lateral pro time do Vasco. Domina o Regis. Donizete pelo meio. Edmundo pela meia. Recebe o Edmundo. Passa o Ozeia pela esquerda. Ele preferiu o Beto. Devolveu pro Edmundo. Botou na frente o Edmundo. Ficou o chão. E o Juiz vai dar falta do Edmundo. Quer dizer, falta... Disciplinado. É antidesportivo. Achou o Simon. Foi o Edmundo. O Edmundo tá dizendo que não merece cartão. Que caiu por causa do choque. Olha o lance aí, Arnaldo. Ele caiu realmente. Se jogando. A imagem é clara. Simulando. E a regra é clara. Simular é cartão amarelo. Eu tiro o livro em direto. Tá certo o Simon. O Edmundo tá querendo provocar. Já que o Simon deu um pênalti fora do São Paulo. Ele espera que o Simon dê a favor do Vasco agora. E ele tomou cartão amarelo. O segundo do jogo. O Escai levou um. O Edmundo levou outro. Nenhum jogador do São Paulo ainda tomou cartão amarelo. Com quase 11 minutos do segundo tempo em São Januário, no Rio. Falta contra o São Paulo. Aí recebe o Ozeia. Ozeia toca pro da Silva. Um a um no placar. Bruno Lazzarone. O Bruno Lazzarone tem 22 anos de idade, né? E é filho mesmo do Sebastião Lazzarone. O técnico que foi por muito tempo técnico do Vasco. E foi técnico da seleção brasileira na Copa de 90. Vai mexer o Vasco. Vai entrar número 16, Gubens. Ele é cabeça de área. E vai sair um atacante. Donizete. Será que o Mauro Galvão tá achando que... O campo do Vasco tá pegando. Olha aí o Edmundo com a chance do gol. Bateu de pé esquerdo. Bateu pra fora. Globo. A gente se vê por aqui. Gol. Só pode ser ele. Boteiro pega o quinto. Boteiro. Aqui o Edmundo perdeu o gol. Lá em Salvador o Zé Roberto fez. Fez o terceiro do Vitória contra o Juventude. A gente vai conferir agora. O gol do Zé Roberto. Ele fez o primeiro. O Almir fez o segundo. E o Zé Roberto dá um belo drible no zagueiro. E toca na saída do goleiro. Fazendo três para o Vitória. Zero para a equipe do Juventude. Jogo no Barradão em Salvador. E aqui saiu o Donizete. E entrou o Rubens. Camisa número 16. E o Fábio Simplício levou cartão amarelo no lance anterior. Vai pro jogo o time do São Paulo. Cruzamento pra área. Fábio. Fábio Simplício dominou. Tocou a bola no Leomardo. Leomardo vai botar no fundo. Perdeu a bola. Cartão amarelo foi então pro Fábio Simplício. Só tira uma dúvida pra gente, Ilan. É Rubem ou Rubens? É Rubens. Com S no final. Com S no final. N e S no final. Aí o Carlos Alberto dominando. O Juiz pegou a falta do Regis. Em cima do Carlos Alberto. Daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Ao vivo o touro que come cocada e toma refrigerante. Tá bom? Você quer mais? Quer mais? Um cavalo que dança forró, valsa e axé. Agora tá bom, né? Daqui a pouquinho na sequência do Domingão do Faustão. Que volta aí agitando ainda mais o Domingão. É embora o Vasco da Gama. O passe do Bruno não chegou no companheiro. Aí o Rubens divide no meio do campo. A bola ficou com o Simplício. Simplício toca, vem pra jogada ao time do São Paulo. Fabiano, dá duro. Rico. Domina o Rico. Faz a jogada com o Leonardo. No cruzamento do Leonardo. A bola fica com o time do Vasco. O Rubens. E o Beto fechando ali a área. O Beto fez o passe. Ela tá com o Rogério. Fabiano. Ele e o Gustavo pelo lado esquerdo. Fica, Adriano! Agora o Carlos Alberto virando. Vai sair, Rubens. É uma... Eu tô ouvindo aqui o... 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 O Rougas gritando. Entra Adriano. O Mauro Galvão gritando pro Rubens sair pra marcação. É uma juliação com os treinadores. Eles estão atrás do gol do Rogério. Os dois jogadores estão no meio do campo pro outro lado. Não dá, né? Hã? Fica complicado. Fica complicado. Daqui gritar principalmente pra quem quer orientar a defesa. Agora o Mauro Galvão vai sofrer, né? Sai Rubens. O Rubens tá perto da área do Vasco da Gama. Ou o Rubens tem um ouvido sensacional ou é triste. Aí o Wellington levando por dentro. Fez o passe pro Regis. Dá um toque sutil na bola. Chegou o Rubens. Jogou atrás pro Da Silva. Dá até pra chutar no gol. Ele bateu. O Edmundo tava impedido. Não tava valendo mais nada. O Edmundo tava impedido. Pelo menos quando a bola chegou nele, ele tava bem adiantado. Resta ver. Quando a bola partiu, ele tava bem à frente, né? Um impedimento claro e bem marcado. Depois do Faustão tem o Fantástico. Na série Feras da Pré-História, as temíveis formigas carnívoras. Você vai ver uma entrevista exclusiva com o ator que já foi leiteiro, Sean Connery. É, o primeiro James Bond foi leiteiro. E uma nova série de obsessões estreia no Fantástico. No primeiro episódio, a mulher que gastou milhões de dólares comprando tudo o que via pela frente. Depois do futebol tem Fausto Silva e o Domingão. E na sequência, o Fantástico. Embora o time do Vasco. O Ozeia tenta a jogada. Errou tudo. O da Silva chia a torcida do Vasco. Fábio Simplício tenta. Da Silva dá duro. Toma a bola. Simplício reclamou de falta. O juiz disse que foi na boa. Ozeia domina. Toca pro Rubens. Vai o time do Vasco. Tem atrás do Bruno. Prefere a abertura na direita. Valeu bem o lance ali pro Wellington. Tá com espaço. Vai embora o lateral do Vasco. Jogou a bola na frente. Bota o Beto na jogada. Chega o Gento. A Camela joga pela linha de fundo. O escanteio para o Vasco. O jogo ficou mais eletrizante. O Vasco, disposto a não perder ponto em casa, tá indo com tudo pra cima do São Paulo. O São Paulo sabe que mais um gol, uma vitória, dá a ele a vice-liderança. Então tá um jogo elétrico. Os dois times se esforçando muito. Briga não falta. Vontade não falta. Bate o escanteio, o time do Vasco. Ela ainda fica perigosamente dentro da área. A sobra agora pro gol. Gol! Gol! Henrique e do Vasco! 17 minutos. Todo mundo foi abraçar o Mauro Galvão. Na câmera se descartei, a bola subiu uma, duas vezes. Brincou por ela ali o Bruno. Diante também do lance o Wesley. Parece ser o Wesley que chuta. E o Henrique bota a bola no fundo do gol. A defesa do São Paulo reclamou. O Henrique marcou. O Rogério levantou o braço. Na frente o Vasco da gama. Henrique, camisa 3. Primeiro dele no campeonato brasileiro. Na frente o Vasco, 2x1. Arnaldo César Coelho. Quando a bola é batida da esquerda, o Henrique tá na mesma linha da bola. Vamos repetir o lance, vamos parar. No momento do chute. Ainda não. A jogada tá seguindo, né? É, ainda tem a briga pelo alto, ó. Agora vai sair o chute, ó. Essa linha da bola é a linha do Henrique. Lá na direita. Aí não importa o zagueiro. Não importa o zagueiro. Olha o time do São Paulo. Chega e a bola. Luiz Fabiano do São Paulo. 18 minutos. Fabiano tocou. Luiz Fabiano recebeu. Bateu sem dominar. O Henrique apertava. Foi esperto, foi rápido, foi decisivo, Luiz Fabiano. Olha que toquinho sutil pro fundo do gol do Vasco. Tá tudo igual de novo. Luiz Fabiano, camisa 9. 18 gols do campeonato. 2 hoje. Tudo igual. Aí é o gol do centroavante, né? Que é todo mundo esperando. Vai dominar e vai girar. Que nada. Luiz Fabiano que consegue fazer essa jogada. Ninguém falhou. Ninguém ia esperar que fosse fazer aquilo. O zagueiro tá fazendo a marcação. O que qualquer zagueiro faria? Exatamente. Não vou entrar que nem louco no meio da área. Não posso fazer um pênalti, tomar um corte. Ele cercou pra acontecer. O Fabiano saiu pra diminuir o espaço. Mas o Fabiano, caso ele dominasse a bola, ele não dominou e fez o gol. Isso credencia ele a uma convocação pra seleção brasileira tranquilamente. É um centroavante que faz gol de todas as formas. De qualquer maneira que a bola cai na área, ele tem condição de fazer isso. Vai pra cobrança de escanteio. O time do Vasco. Bateu o Regis. O Rogério ameaçou sair. Ela tá indo perigosamente dentro da área. Foi pé alto. Foi pé alto. O juiz tá dando o jogo perigoso da defesa do São Paulo. Me pareceu claramente o pé alto. Não sei na hora, se o jogador do Vasco baixou a cabeça, como diz o Rogério. Não pareceu, Arnaldo. Esse lance, o Jean foi imprudente. Tem que ir com a cabeça. Não vai levantar dessa forma. Tiro indireto. Quase na linha da pequena área. Porque, veja, senhor Arnaldo, apesar do jogador do Vasco aí, o Henrique, né, ter dado um mergulho pra cabecear, repare também que o Jean tira até o pé de apoio do chão. Claro, o Jean foi imprudente. Quase na linha da pequena área. Os 9,15 metros passam do gol e a regra é clara. Tem que botar a barreira em cima da linha do gol. Bom, o Jorginho fez o terceiro gol do Paissandu contra a ponte. 3 a 2. Agora, pouco, você viu que o Figueirense diminuiu. O Williams fez o gol do Fluminense, do Figueirense. Figueirense 1, Coritiba 2. Paissandu 3, ponte 2. Tem uma falta dentro da área aqui pro time do Vasco da Gama cobrar. É em dois lances. O Edmundo tá ali perto. É pra ele a bola. Bateu o Edmundo. Goooooooool! Edmundo! Do Vasco! 21 minutos! O que eu vou dar no comentário, a gente tava conversando aqui, eu e o Casagrande Rápido. Nunca vimos sair bom numa jogada como essa. Mas a bola é rolada. E no primeiro tempo a gente falou do Edmundo, Edmundo não perde gol. Edmundo! Camisa 10! É o segundo dele! Ah, é Edmundo! Diz o placar do Vasco. Edmundo! Camisa 10! Faz o segundo dele no campeonato. Pega fogo! Segundo tempo em São Januário! 3 para o Vasco, 2 para o São Paulo. Olha o São Paulo, tempo ainda com o Rico. Vai a luta. São só 22 minutos, não tem nada decidido. Tocou a bola. O Leonardo, olha a chance do gol do São Paulo! Bate pra fora o Rico! Esse é o Vasco e São Paulo, Casagrande. Segundo tempo de Vasco e São Paulo com todas as letras maiúsculas. É, correndo atrás, o Vasco sentiu aquele baque inicial do empate do São Paulo. Reagiu rapidamente, virou o jogo, o São Paulo empatou, conseguiu fazer o gol. Eu nunca tinha visto, pouquíssimas vezes eu vi um gol de falta dentro da área e o ataque conseguiu fazer. Sempre tem uma confusão que impede o gol. E de repente o Edmundo conseguiu fazer. O jogo tá forte e tá aberto, né? Não dá pra saber o que vai acontecer. Ednelson abriu o placar, só completando aqui a nova informação. O Ednelson abriu o placar pro Guarani, 1 a 0 com o Guarani contra o Prisciú. E o Rico levou o amarelo, é isso? Não, o Marcos Ibanes marcou o impedimento agora que não existiu. A sorte dele, chutaram pra fora. O Marcos Ibanes recebeu o amarelo, é isso? É. Você deu o amarelo pro Ibanes agora, definitivamente? Não é que eu tinha de marcação, mas ele deu sorte. Surgiu o livro do jogador de São Paulo na frente. A defesa do Vasco levantou o braço e ele deu o impedimento. Agora tem sorte, Bandeirinha, porque a bola foi pra fora. O São Paulo tem uma falta pra cobrar. Kleber foi o 99º gol de Edmundo em Campeonatos Brasileiros. Ele não marcava contra o São Paulo há mais de 7 anos e foi o segundo dele pelo Vasco no Brasileiro. 99 gols. Fábio Simpício bate a falta, ela vai, ela pra dentro da área. Subiu o Fábio e a bola foi embora. O juiz tá dando falta contra o ataque do São Paulo. O Edmundo, que foi o... é o maior artilheiro em número de gols, né? Numa edição do campeonato. Ele marcou 29 gols em 97. Não é média de gols, é número de gols marcados numa edição 29 em 97. Falando em gol, vamos ver o gol do Ed Nelson, o gol do Guarani contra o Criciúma lá em Campinas. Lembra que no primeiro tempo o Criciúma teve uma, duas chances. O Fernando, goleiro do Guarani, pegou. Agora é a vez do Guarani atacar o cruzamento do Rui pela direita. E o gol do Ed Nelson, um para o Guarani e zero para o Criciúma. E no choque dentro da área, o Luiz Fabiano e o Fábio ficaram bem machucados. Os dois sentindo ali o choque. Veja aí de novo o lance. Foi falta, Abraão, do Fábio? Foi falta. Porque ele está fora do chão. Não, e o jogador pulou em direção a ele. Ele já tinha ocupado espaço lá em cima. O Luiz Fabiano foi contra ele, mas dois se machucaram. E dois jogadores que podem ser provocados, poderiam ser provocados para a seleção brasileira. Faltam cinco vagas, né? O Parreira convocou sexta-feira 17 jogadores. Ele vai levar 22 para a Colômbia e para Manaus para os jogos da seleção brasileira. Então ele tem mais cinco vagas. Uma delas de goleiro e as outras meio campo e ataque. O Rogério não saiu muito em cima do Edmundo, não, nesse lance. Parecia goleiro de salão, futsalto. É, ele tentou ser ágil e diminuir o espaço rapidamente junto com a pita do árbitro. Mas ninguém fez isso mais, né? Se tivesse um bloco de jogadores diminuindo esse espaço, tudo bem. Mas como ele é o goleiro, ele saiu, ficou livre o gol. O Edmundo conseguiu bater e finalizar. Dá uma olhada no lance que pintou. Você tem Copa Sul-Americana quarta-feira para acompanhar no futebol da Globo. E teve o lance, olha o goleiro Flávio do Paraná. Ele chutou, lançou. Ela vai, ela vai. Que coisa, hein? Que que é a fase da vida do time, hein? Lançamento do Flávio lá do gol. Ela tocou no chão e quase o Kleber toma um gol daqueles que o goleiro não esquece nunca. Tá 1x0 para o Paraná contra o Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. Quarte, abre a cabeça. Guaraná é Quarte. Vai para o campo de ataque o time do São Paulo. O juiz está marcando a reposição de bola para o time do Morumbi. 3x2 para o Vasco. O Vasco fez 1x0 com o Beto no primeiro tempo. E o segundo tempo pegou fogo. São Paulo empatou com o Luiz Fabiano de pênalti. O Vasco fez 2x1 com o zagueiro Henrique. No minuto seguinte o São Paulo empatou com o Luiz Fabiano. E depois numa falta dentro da área em dois lances. Edmundo põe o Vasco na frente 3x2. Aí recebendo a bola o Luiz Fabiano. O Fabiano, sem o Luiz. Fabiano toca a bola na esquerda para o Rico. Olha para dentro da área. Luiz Fabiano, Fábio Simplício e Leonardo estão por ali. Leonardo dominou a bola. Quase se apresentou para o Simplício. Consegue afastar a zaga do Vasco com o Ozeia. O São Paulo vai para o ataque. O São Paulo vai para cima. O São Paulo quer o gol de empate. Domina o Fabiano. Toca no Rico. Bem para cima dele na marcação. O da Silva toma a bola para o time do Vasco da Gama. O Vasco está todo recuado. Puxa o contra-ataque. Um tapa do Rubens da bola. Rola no Regis. Vai para dentro do ataque. Rolou a bola para o Edmundo. Dominou. Encarou o Jean. Passou o Beto. Edmundo deu para o Beto. Gol! Gerário! Grande defesa do goleiro do São Paulo. Com o pé direito ele salvou. O Vasco fica com ela ainda. Edmundo. Foi para o lance e perdeu a bola. Ontem a gente estava trabalhando no jogo Santos e Flamengo. E o Casagrande falou sobre o jogador se adaptar às novas condições. Porque o Edilson tentou duas vezes partir para cima da marcação. Na característica dele de velocidade e não teve. Em outros tempos o Edmundo para essa bola e vai para cima do Jean. Para tentar ele limpar e fazer o gol. Hoje ele deu para o Beto. Ele esperou o gol. Ele está fazendo isso o jogo todo. Dificilmente ele tentou um drible agora. Ali e perdeu a jogada. Mas dificilmente ele está driblando. Ele está dominando e está dando tapa na bola para quem está passando. Para quem vem de trás. Ele está fazendo uma partida tática excelente. E de adaptação também da mudança de característica. O time do São Paulo tenta chegar. O Wesley sobe na zaga do Vasco. Faz o desvio. O São Paulo ainda briga por ela. Recupera, domina Rico. Rico soltou para o Carlos Alberto. Do Carlos Alberto para o Fabiano. Passou o Gustavo. O contrário, né? Gustavo para o Fabiano. Agora de novo o Gustavo. O Gustavo vai para o Fusamento. Olha o gol. Manda por cima o Rico. Sem o goleiro. Já tinha passado. Essa dá para acreditar a falta de sorte, né? Porque o jogador se estica e bate na bola. Aí ele só pula para pegar a bola. Ele tem que torcer para a bola pegar no jeito do canto. Para ela ir para dentro do gol. Foi uma pancada do Gustavo. Ele se jogou. Conseguiu. Fez muito bem. Ele teve o tempo. Porque a bola veio forte. Ele teve o tempo de bola. Só que ela pegou numa parte do pé que subiu. Foi falta de sorte mesmo. É, porque há quem vai dizer que ele perdeu o gol. Claro. Estava na cara do gol e não fez o gol. Mas é claramente uma bola que o jogador olha para onde ela vai e põe o pé. Se joga. Se joga. Como foi o gol do Atlético Paranaense ontem. O rapaz se jogou, pegou no pé. Pegou na coxa da perna esquerda e entrou. Igualzinho esse lance. O terceiro gol do... O primeiro gol do Atlético Paranaense. Ele se jogou e fez a mesma coisa. Deu sorte. O Rico deu azar. Pegou no pé e subiu. Vamos chegando a 30 minutos. 3x2 para o time do Vasco da Gama. O Luiz Fabiano parece que está sentindo uma dor na coxa. Alguma coisa. Está se movimentando com alguma dificuldade. Chegou a dar uma pitolada do Luiz Fabiano. Vem o time do Vasco para o contra-ataque. Bruno. Edmundo. Regis. E Rubens esperando a bola. O cruzamento de Bruno. Acaba batendo no Jean. Ainda volta para ele a bola. Tocou no Edmundo. Passou pela direita ali. Disparado o Wellington. Edmundo tentou o passe. Fábio Simplício consegue o corte. O Vasco ganha só o arremesso lateral. Mariano! Mariano! O Wellington. Vai dar falta ao árbitro. Com a ajuda do Bandeirinha ali o José Silveira. Eu vi uma certa reclamação. Foi falta do Gustavo? Foi. Foi falta. Com a perna esquerda ele calçou. A arbitragem está bem no jogo. Simon está controlando a partida. Foi correto aquele tiro em direto dentro da grande área contra o São Paulo. Um jogo que não é fácil. O gramado ajuda. Tem muito buraco. E o Luiz Fabiano sinalizou para o banco pedindo para sair. É, ele está com dificuldade há algum tempo já de se movimentar. Depois daquela trombada com o Fábio, ele não foi mais o mesmo na movimentação. Vem a bola pelo alto. O Rogério pega. Falando em Simon, tem uma pergunta do torcedor que está ligado no futebol. Está navegando pela internet. Que fala exatamente do Carlos Eugênio Simon. O árbitro Carlos Eugênio Simon pode estar na próxima Copa do Mundo? Quem pergunta é o Leonardo e o Diogo. Uma dupla de Arasatuba no interior de São Paulo. Nada impede o juiz de repetir a indicação dele para uma Copa do Mundo, né, Arnaldo? Você apitou duas, né? Tem 78 e 82. E o Simon foi muito bem na última Copa. Mas a Copa do Mundo vai começar dia 7 de setembro. Também para os árbitros. Quem apitar bem, está credenciado. Quem apitar mal, fica fora. Aí vem o São Paulo com o Gustavo. Fabiano. Fabiano rola para o Adriano. Carlos Alberto. O Vasco está todo recuado. O Mauro Galvão. Técnico do Vasco. Chama o time, manda o time para o ataque. O Fábio gritando, sai da área. Lá dentro do gol do Vasco. Gritando, sai da área, sai da área. E o Luiz Fabiano foi embora. E, enfim, entrou o Diego Tardelli, número 17. Aí a alteração no time do São Paulo. A primeira alteração no time do São Paulo, né? A entrada do Diego no lugar do Luiz Fabiano, que saiu machucado. Voltou ao time depois de cumprir suspensão. Fez dois gols. Está dois atrás do Dimba agora na artilharia. Diego sofreu falta. Bateu rapidamente. Tocou no Rico. Rico para o Carlos Alberto. Ele domina. Tem na direita o Leonardo. Resolveu não dar. O Leonardo abriu o braço. Lamentou. O São Paulo preferiu jogar pelo lado direito. Pelo lado esquerdo. Gustavo domina. Briga. E faz falta. Vamos ver o gol do Figueirense. O Figueirense diminuiu contra o Curitiba com o gol do Willian. O Figueirense estava perdendo por 2 a 0 e fez com o Willian esse gol aí. Agora a gol para o Figueirense e 2 para o Curitiba. No embalo do negócio do Simon, da história do Simon, Arnaldo, idade é 40 anos ou 45? 45 anos é idade limite. Ele vai ter. Vai ter. Não há nenhum impedimento em repetir. Agora, quem é que escala? É a CBF, a Comissão de Arbitragem do Brasil, que indica. Ou a FIFA que escolhe? A FIFA que escolhe mediante relatórios dos observadores durante as eliminatórias. E durante, inclusive, a carreira do Arco. Nesse momento, na Finlândia, o Eber Lopes está apitando o Mundial sub-17. Se for bem, pode até chegar uma Copa do Mundo. Mas a Comissão do Brasil não tem nenhuma participação? Não, nenhuma participação. Eles têm observadores em todos os estádios. E durante a Copa do Mundo, a eliminatória agora, os relatórios são muito importantes. Eu acho que o Simon tem grandes chances de se repetir na Copa do Mundo. Falando em Finlândia, o Brasil jogou hoje, né? Pelo Mundial sub-17. E ganhou nos Estados Unidos por 3 a 0. O Brasil agora está na semifinal. Pega a Colômbia na outra semifinal. Espanha e a Argentina. O Brasil tentando mais um título internacional. Lembrando que o Arnaldo, por exemplo, apitou 78 e 82. O Armando Marques apitou 66 e 74. Também apitou duas Copas, né? Exatamente. Pode, pode apitar até três. Mas não tem problema nenhum. O resto é saber se está em condições de apitar. 34 minutos. 3 a 2 para o Vasco. Vasco vai para o campo de ataque com o Rubens. Boca a bola no Regis. Vai sair o Edmundo? Edmundo vai ser substituído. Daqui a pouco o Elandir se percebeu lá, se ele pediu, se é uma opção do Mauro. Vai chegando bem o time do Vasco. Bola do Regis, da esquerda, para o Ozeia. Ozeia vai para o cruzamento de pé esquerdo, para dentro da área. Afastou o Adriano. Pega o rebote Bruno. Regis faz a abertura. Vai ter que dividir. E dividiu forte demais. Fez falta o Wellington. Foi... E pareceu no mínimo, assim, muito forte na bola. O Mauro da Bola está reframando o Goiás. O que você achou, Armando? Eu achei a jogada normal. É? Agora, só que como o juiz, o Bandeirinha considerou que ele, ao deitar, dar o carrinho, ele expôs perigosamente o adversário e interpretou como um jogo perigoso. Mas o segundo time direto. Quando, na verdade, podia ser um tiro livre indireto. Mudou o São Paulo. Saiu Fábio Simplício, número 11, para a entrada do Ailton, que é o meia ofensivo, número 18. Roberto Rojas, técnico do São Paulo, vai tentando de todo jeito. Botar o time na frente, para pelo menos conquistar o gol de empate. O jogo já tem mais de 35 minutos. Gustavo, recebeu, vai para a jogada. E acaba ganhando o arremesso lateral. Foi falta. Ou pelo menos pediu o São Paulo. O juiz não deu. Agora tem a chance e ganha. Só o arremesso lateral, se é que ela vai sair. Conseguiu evitar o Fabiano. Toca a bola no Mailton. Daí para o Adriano, arriscou para o gol. Gol, a gol. A gente se vê por aqui. Itaú Benfone, feito para você fazer tudo. O Luiz Fabiano, com esses dois gols que ele fez, ele passa a ser o maior artilheiro do clássico Vasco e São Paulo. Quando começou o jogo, ele e o Miller estavam empatados com quatro gols. Agora ele tem seis gols e o Luiz Fabiano é o maior artilheiro da história de Vasco e São Paulo. O Cleber, você falou agora, o Ailton, que é o lugar do Fábio Simplício, que o Rojas vai tentar tudo ou nada. Isso é questão sempre de visão. O Rojas, pelo que eu percebo, ele prefere entrar se defendendo. Aí, caso esteja perdendo, vai e vamos partir para o ataque. Eu, no caso, tenho uma outra visão. Eu prefiro entrar atacando. Caso eu consiga fazer o gol da vitória, você começa a se defender. Eu acho que é uma estratégia meio estranha para quem está correndo atrás de pontos e tentando passar à frente. É, mas deixa eu ser um pouquinho aqui, defensor do Rojas, ou pelo menos te colocar uma questão. Quando o Rojas assumiu o São Paulo, o São Paulo jogava muito à frente, perdia jogo, todo mundo xingava a defesa do São Paulo. Está impedido o ataque do Diego. Todo mundo reclamava da defesa do São Paulo. Ele assumiu, o time passou a ganhar alguns jogos, somar pontos, voltou às primeiras posições do campeonato e passou a tomar menos gol. Não é porque ele protegeu a defesa. É, mas naquele momento, era um momento de crise em São Paulo, tinha que entrar alguém e consertar aquilo. Voltar a confiança no jogador, o time começar a pegar forma novamente, você defende mais, faz uma sequência de resultados positivos e o time já fica normal. A partir daí, você começa a pensar no resultado do campeonato e correr atrás dos pontos. Hoje, por exemplo... Está entrando agora no Vasco o Igor, número 15, ele é cabeça de área, no lugar do Edmundo, que fez um sinal para o banco e pediu para sair. Poxa vida, pois não, deixa eu só ver o ataque aqui do Regis, pois não, como você estava falando. Hoje a situação é outra. O jogador tem que correr atrás, o time tem que correr atrás dos pontos para tentar chegar ao título. Então, eu acho, na minha opinião, que entraria aqui em São Januário pressionando, mas o Vasco tem que ter vencido. E caso estivesse vencendo a partida, se fecharia um pouco mais. Agora, com mais calma então, Ilan, o Igor entra porque o Edmundo pediu para sair, né? Exatamente, ele fez um sinal e o Mauro Galvão atendeu, fez a substituição. Vai para a cobrança de falta ao time do Vasco da Gama. Beto na batida, 3x2 para o Vasco. Veio o repote e erra e erra por muito. O Rubens, na tentativa de fazer o seu gol, ele errou e errou demais. Ex-Clobo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. O time do Vasco vai partindo de novo para o campo de ataque. Regis passou o segundo tempo inteiro se mexendo, né? Ainda para os dois lados. A bola do meio para o Igor, daí para o Rubens. Vai pescar o chute, agora ele errou. Muito bem, ele errou só por um pouco. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão, a sequência para agitar ainda mais. O seu domingo, Fausto Silva. Vídeo cacetadas, aguenta coração e Glória Pires, completando 35 anos de carreira. Glória Pires, convidada do Domingão do Faustão. Começou garotinha, Glória Pires. Já, já, no Domingão do Faustão, que tem a Ivete Sangala com o carnaval fora de época. No palco do Domingão. São Paulo vai para o ataque. Com bola! Cléber, eu conversei agora há pouco com o médico do São Paulo, José Sanches, sobre o Luiz Fabiano. A princípio, ele tomou uma pancada na coxa e ficou sentindo dores, por isso saiu. Mas ainda vai ser examinado para saber se tem alguma coisa mais grave. Mas a princípio, foi só isso. Em teoria, né? Menos mal uma pancada. Cléber, oi. Estou aqui ao lado do Edmundo, que saiu por causa da pancada no tornozelo. Ainda no primeiro tempo, melhor não sacrificar o Edmundo. Não, não. O sacrifício já estava sendo feito. Mas faltam oito minutos, faltavam oito, dez minutos. O Mauro queria colocar um jogador mais cansado, mais jovem, para ajudar na marcação. O resultado é aquilo que nos interessa. Então, a gente tem que colaborar também nesses aspectos. Enquanto o Edmundo falava com o José Leão, você viu o Hans ali, que deixou o Edmundo com dor no tornozelo. O Vasco, que até agora, com vinte e cinco, com trinta e três pontos, terminou o Guarani 1, cresceu uma zero. Dos trinta e três pontos que o Vasco tinha quando começou a rodada, vinte e cinco foram conquistadas, os pontos foram conquistados em São Januário. Sete vitórias, quatro empates e só duas derrotas em casa. E o São Paulo, curiosamente, cinquenta e nove por cento de aproveitamento fora de casa, o melhor aproveitamento do campeonato fora de casa. Com seis vitórias, cinco empates e três derrotas. Se o resultado se mantiver, vai ser a quarta. Adriano bate para o gol e Fábio pega. Agora a situação é a seguinte, né? O Vasco com o grito ali no fundo, se você conseguir ouvir calma, bota a bola no chão. O Vasco quer o jogo lento, tranquilo e com a bola no pé dele, Vasco. E do outro lado, o time do São Paulo vai ter que botar a velocidade e pegar esses quatro minutos que faltam aí para ir com tudo para cima. Terminou um para o Figueiredo e dois para o Curitiba. Em Florianópolis, vitória do Curitiba fora de casa. Vem embora o time do Vasco. Beto tocou para o Regis, de novo para o Beto. Olha o Regis chegando com chance. Cachério pega. Lugano no rebote. Chegou para afastar o perigo parcialmente o Fabiano de vez. O Vasco, maneiro, maneiro, vai tocando e vai criando outra chance. Agora é a vez do São Paulo botar a cobrinha com o Rico. Chegou travando a defesa. Tem pressa o time do São Paulo, é claro. Enquanto você vê de novo aí o Regis. E a defesa do Rogério. O São Paulo está no apaque. Ailton. Perdeu a posse de bola do time São Paulino. O Vasco vai saindo para o jogo. O Vitória ganhou do Juventude 3 a 0. Terminou o jogo. Muito forte a bola para o Regis. Vai dar para ele pegar ainda. Rolou, Groséia. Chega para o cruzamento. Pouca gente dentro da área. Acredita, acredita. E agora o time do Vasco isola. Terminou também o Paissão do 3. Ponte Preta 2. Você está vendo ali na frente dos resultados da classificação que cada equipe está ficando no campeonato. Coritiba foi a 49 pontos. O Guarani que ganhou foi a 40. O Vitória 37. O Paissandu a 36. Daqui a pouco você vai ver toda a classificação do campeonato brasileiro. Dois jogos vão completar a rodada. Corinthians Internacional, Atlântico Mineiro e Bahia. Começam às 6 da tarde. São Paulo tenta o trabalho com o Ailton. Em Maringá o Paraná tem um pênalti para cobrar. O jogo está 1 a 0 para o Paraná. E o Paraná tem um pênalti para cobrar. E o São Paulo vai mexer, Itália Ferra. Sai o Carlos Alberto, número 8. Entra o número 16, Fábio Santos. É um lateral esquerdo que pode jogar um pouco mais ali como meio campista, talvez. O time do São Paulo tem pouco tempo. 44 minutos. Ele libera um pouco mais o Gustavo Neri para fazer uma armação, para chegar mais, para bater mais. E coloca o Fábio Santos ali para fazer essa função do Carlos Alberto. É uma tentativa assim, meio de desespero mesmo, para correr atrás. Pelo menos um empate agora, nesses últimos minutos. É o São Paulo perdendo a chance de conquistar os 3 pontos, que deixaria o time da BC Liderança. E o Vasco vem. Olha o Regis. Passou pelo Lugano, mas passou também pelo Regis. Ele perdeu a chance do quarto gol do Vasco e de matar a partida. Fica ela com o Leonardo. Diego. Travatura. Do Ozeia. Se desentenderam. E aí o pênalti do Reinaldo. Você acompanhando o momento da cobrança do pênalti do Reinaldo. E fazendo 2 a 0 para o Paraná contra o Fluminense. Garantindo os 3 pontos para o Paraná. E está subindo para 39 pontos. E deixando o Fluminense ainda com 27 lá na antepenúltima posição. Leonardo faz o cruzamento. A bola bateu no Ozeia. Volta para o Leonardo. Adriano. Toca a bola no Gustavo. 45. Terminando pela Série B. Londrina e Ceará. 0 a 0 em Londrina. 0 a 0 Londrina e Ceará pela Série B. O Ceará foi para 25 pontos. E o Londrina para 24 pontos. A portuguesa tem 25 também. A portuguesa nos critérios de desempate deve ficar na oitava posição e na linha de classificação. A partir de agora todos que estavam acompanhando o jogo Paraná e Fluminense. 2 a 0 para o Paraná. Passam a acompanhar aqui os 3 minutos finais. De Vasco 3, São Paulo 2. Luiz acabou de decidir o Carlos Eugênio Simon. De comunicar ao público através do quarto árbitro. E nós teremos 3 minutos de acréscimo. Jogo vibrante no segundo tempo. O Beto fez 1 a 0 no primeiro para o Vasco. Luiz Fabiano de pênalti empatou já no segundo tempo para o São Paulo. O Vasco fez 2 a 1 com o Henrique. Luiz Fabiano de novo empatando o jogo. E Edmundo fez o terceiro gol do Vasco. 3 a 2 para o Vasco da Gama. O Edmundo que já saiu foi substituído. O jogo está com 46. Nós vamos até os 48 minutos. O Vasco está indo no campeonato para 36 pontos. E o São Paulo perdendo a chance. De somar os 3 pontos que lhe dariam 53. E a vice-liderança do Brasileirão. Um ponto à frente da equipe do Cruzeiro. Simon está chamando a atenção do pessoal ali. Arnaldo César Coelho. Final de jogo. O São Paulo perdendo. Fica sempre um pouco mais elétrico. Mas a arbitragem do Sima foi muito boa. Os dois lances polêmicos no jogo. Um pênalti a favor do Luiz Fabiano do São Paulo. E o gol da vitória. Um tiro livre indireto a favor do Vasco dentro da grande área. Em ambos os lances acertou. O São Paulo vem embora. Vai tentando de todo jeito o São Paulo chegar. Ao gol de parte. Rojas está ainda agitado ou já está resignado? Talha Ferre. Ainda passa algumas instruções para o time. Mas já sem a mesma energia de antes. O São Paulo vem chegando. Ailton. Prende. Vai tirar o Ozeia. E o Mauro Galvão, Zaylan. Mais tranquilo. Ele que gritou o jogo inteiro. Mauro Galvão nos últimos 30 segundos. Olhou mais duas vezes aqui para trás. Perguntando pelo tempo do jogo. Faltam 30 segundos pela marcação. Comunicada pelo Simon. Vamos até os 48. Temos pouco mais de 47 e 30. O Vasco chega ao campo de ataque. O Vasco está ganhando o jogo por 3 a 2. Regis. Domina. Agora o Vasco vai prender a bola e esperar o tempo passar. O Vasco vem de boa sequência aí. Sem tomar gol. Ele estava. Ganhou do Vitória. Empatou com o Corinthians. O São Paulo empatou com o Cristilme. Ganhou do Fortaleza. A pita Carlos Eugênio Simon. Fim de jogo em São Januário. Vasco 3. São Paulo 2. Fim de jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mauro Taliaferri. José Ilan. Os astros que fizeram mais este jogão do Brasileirão 2003. Aqui é o lado dos jogadores do Vasco que comemoram. Um belo jogo, né, Edmundo? É um jogo digno de clássico, né? Acho que a gente não vinha se portando como time grande. E agora conseguimos essa vitória que com certeza vai dar moral para o resto do campeonato. Taliaferri. Conversar com o Rogério Senna. Rogério, o que deu errado para o São Paulo e uma chance perdida aí de alcançar a vice-liderança? É, hoje o time não tomou bem, principalmente as bolas na área, né? Tivemos falhas e que geraram gols do Vasco. Acho que o São Paulo errou um pouco mais do que o Vasco hoje. Não conseguiu sair vitoreoso. Obrigado, Kleber. Ficou bacana o resultado, casa? Ficou, foi justo para o Vasco. 3 a 2 para o Vasco da Gama. Classificação do Campeonato Brasileiro. Depois dessa rodada, faltando ainda dois jogos, né? Santos líder agora, 54 pontos. Cruzeiro mantém a vice-liderança com 52. O São Paulo fica em terceiro com 50. O Curitiba chegou ali com 49. O Inter tem 47, joga com o Corinthians em São Paulo. Cristiúma 42, São Caetano 42, Guarani 40. Atlético Mineiro 40, joga contra o Bahia em Belo Horizonte. Paraná foi para 39 pontos. Temos ainda o Flamengo e o Corinthians com 38. Figueirense vitória com 37. Atlético Paranaense, Paissandu, Vasco, tem 36 pontos ganhos. O Goiás tem 34, a Ponte 30, o Juventude 29. O Bahia 28, o Fluminense 27. Fortaleza 26, Grêmio 24. Foi assim a rodada do Brasileirão. Você vai ter toda a cobertura, claro, no Fantástico. Amanhã no Globo Esporte, 15 para uma. E agora, vem aí na sequência as atrações do Domingão do Faustão. Fausto Silva volta daqui a pouquinho. Grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui.